Uau! Seja bem-vindo ao episódio mais inusitado de toda essa temporada. Família Uau foi um bate-papo de loucuras. Comigo e com o meu digníssimo esposo e sócio, Júnior Souza, falando a real, a verdade, nua e crua sobre relacionamentos. E nós respondemos todas as perguntas que eu recebi. Todas. Até as que eu não queria responder, eu respondi. Mas se prepara, vem comigo porque você vai ter muitos aprendizados e muita diversão. Uau! Seja bem-vindo à live do relacionamento. Domingo, meio-dia e trinta. E nós estamos o quê? Conectados, família Uau. É isso aí. Família que é família, almoça junto no domingo. Quem já almoçou aí? Eu ainda nem pensei no almoço. Mas tudo bem. Gente, ainda mais nessa quarentena, é comer, 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 como é que faz comida, lavar louça, vai comida, lavar louça, vai comida, não sei como é que tá a sua quarentena. Inclusive, conta aqui pra mim que eu quero saber. Essa é uma live que foi muito pedida. E estamos aqui, daqui a pouquinho, meu convidado chega. Quem que é o convidado de hoje? Quem já sabe quem é o convidado de hoje? Quem acompanha o feed no Instagram sabe? Quem acompanha os stories sabe? Quem não acompanha não sabe ainda. Quem é meu convidado de hoje? Beijo, Thaís, sua linda, Glaucia, Maria Veridiana, Cícera, Fernanda, Dani. Ai, quantas mensagens lindas e corações. Thalita, maravilhosa. Gente, é o seguinte. Essa é uma live de Gi e convidado respondem. Eu recebi várias perguntas. Algumas foram censuradas. A gente não vai responder aqui. Mas eu posso te dizer que o tema principal dessa live é dizer que pra qualquer relacionamento dar certo, a gente precisa de três coisas. Se você não tiver essas três coisas, não vai dar certo, tá? Quais são, Gi, essas três coisas? Paixão, amor e inteligência. Então, você imagina... Até me empolguei aqui. Você imagina que você, principalmente, que tá com a gente pelo AllCast, que eu estou contando essas coisas começando pelo dedinho. Então, o dedinho número um é paixão. O dedo anelar é o paixão, amor. E o dedo médio, inteligência. Aí, eu digo o seguinte. Se um relacionamento não tem paixão, estou falando de relacionamento amoroso, você passa a viver como um amigo do seu cônjuge, da sua esposa, do seu namorado, enfim. E aí, não estamos falando de relacionamento amoroso. Gi, o mesmo vale pra uma amizade? Vale. Porque se essa amizade não tem paixão, não tem aquela coisa que movimenta, aquela coisa que faz você querer estar junto, que faz você querer ver a pessoa crescer, faz querer a outra pessoa, ver a outra pessoa se desenvolver. E a paixão faz isso. Algumas pessoas detonam a paixão, mas estudando psicologia, eu vejo que a paixão, ela é super importante pra qualquer relacionamento. Porque quando você tá apaixonado, como é que é? Conta aqui pra mim quando você tá apaixonado. Como é que você fica quando você tá apaixonado? Um, quando você tá apaixonado, você vê mais os pontos positivos ou os pontos negativos? O que que você vê mais? Comenda aqui que eu quero saber. Quando eu estou apaixonada, eu vejo muito mais os pontos positivos. Então, a paixão, ela é importante porque ela te ajuda a ver o que o outro tem de positivo. Ela te ajuda a ver as qualidades do outro. E isso, um relacionamento amoroso, e a gente também consegue fazer uma ponte pro relacionamento familiar, pro relacionamento de amizades, até mesmo pro relacionamento profissional. Quando você tá apaixonado, o seu coração dispara quando você tá pra encontrar a pessoa. Os seus estômagos se enchem de borboleta. Hoje eu tô vestindo a camiseta, minha melhor versão. Você quer dar a sua melhor versão pra pessoa? A sua melhor versão perfumada? Deixa eu contar uma bobagem pra vocês. Desde que a gente entrou na quarentena, todos os dias eu passo perfume. Você passa perfume? Todos os dias eu passo perfume. Eu passo perfume pra fazer live. Consegue sentir o cheiro? Cheira aí, pega... Cheira. Sentiu? Sentiu o cheiro? Todos os dias. Eu faço isso, não só pelas pessoas que convivem comigo, mas eu faço isso por mim. E aqui eu até poderia abrir uma outra raba, mas não é o objetivo do nosso encontro de hoje. É você estar apaixonado por você. É você querer estar com você. É você ver as suas próprias qualidades. É você se arrumar pra você. É você dar a sua melhor versão pra você. Faz sentido o que eu tô dizendo? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Aí, segundo ponto. Paixão. Anota aqui pra mim, gente. Um, paixão. Dois, amor. Vamos falar do amor. O que é amor? Você que tá aqui comigo agora ao vivo. O que é amor pra você? Comenta aqui. O que é amor pra você? Já, já chega o nosso convidado. Já, já. O que é amor pra você? Uma das bases do amor... Tem gente que acha que amor é um sentimento. Quem é aluno Minha Melhor Versão sabe que amor não é um sentimento. Que amar o outro não é um sentimento. Eita, que eu não tô sabendo mais nada. Calma. Amar o outro é uma decisão. Logo que eu entrei aqui, alguém... Eu já esqueci o nome, porque são muitas mensagens. Peraí que eu vou rodar os comentários até lá em cima. Eu acho que eu já vi o nome aqui pela fotinho. Eu lembrei. Aqui. A Thaís 9862. Thaís, a gente se conhece pessoalmente? Fala pra mim. Se a gente se conhece pessoalmente. Eu sei a resposta, mas eu quero que a Thaís comente. Thaís, eu te conheço pessoalmente? Meu convidado já chegou. Já te amo. Segura aí. Thaís, te conheço pessoalmente, Thaís? Tô esperando Thaís comentar. Quer ver que a Thaís saiu? Thaís, você não saiu não, né? Thaís mandou uma mensagem que logo de início, eu te amo. Ali, Thaís comentou. Não. Tá? Thaís comentou. Não. Ela não me conhece pessoalmente. Mas como é que ela pode me amar? E como é que eu tenho essa recíproca de amor? Porque amar, família UAU, é uma decisão. Amar não é uma emoção. Eu decido amar o outro, mesmo que ele seja diferente de mim. Eu decido amar o outro, mesmo que ele tenha uma história diferente da minha. Eu decido amar o outro. Eu decido. Amar é uma decisão. Pode comentar aqui. Amar é uma decisão. Então, pra qualquer relacionamento dar certo, você precisa sim de paixão. Você precisa tomar uma decisão em amar o outro. Amar o outro. Amar o outro não quer dizer aceitar o outro sem querer que ele se desenvolva. Você aceita, você acolhe, mas ao mesmo tempo você quer alavancar a pessoa. Por quê? Porque você quer manter aquela paixão viva. Amar é respeitar. E pra gente respeitar o outro, já vou anotar aqui, ó. Tem uma habilidade importantíssima chamada empatia. Anota aí, anota aí. Empatia. E você que tá no replay, deixa os comentários também. Tem um porquê de eu pedir pra você anotar. Empatia. Tem outra habilidade super importante, que é comunicação assertiva. E tem uma outra que é importante, que já já eu falo pra você. Amar é uma decisão. E aqui eu já vou fazer uma pausa. Uma pausa nessa live. Até aqui, passaram-se, sei lá, 10 minutos que eu tô com você. Agregou valor? Comenta aqui se agregou valor. Comenta aí. Quero saber. Olha que lindo, né? Um monte de comentário aqui. Pois é. Se agregou valor, pode agregar valor pra alguém também. Então, você que tá ao vivo comigo, clica nesse avião. Convida seus amigos pra virem pra live. Você que tá no replay, pega o link dessa live. Você que tá no podcast, no YouTube, na fanpage, ou no IGTV do Instagram. Pega o link e compartilha pra que mais pessoas possam ter acesso. O nosso objetivo é fazer com que a família UAU cresça. Vamos fazer essa mensagem alcançar milhares de pessoas. Porque nesse momento tem muitas famílias se separando. Tem muitas pessoas brigando, se ofendendo, perdendo respeito. Por quê? Porque muitas vezes não tem o conhecimento certo. Não tem o conhecimento validado cientificamente. E é disso que nós vamos falar hoje aqui. Muito bem. Deixa eu ver se eu já posso chamar o meu convidado pra gente entrar no terceiro pilar. Ô, meu convidado, você tem que mandar uma solicitação pra mim. Vamos lá. Aguardando meu convidado. Muito obrigada, Angelita, teacher, Bruna. Aí meu convidado já chega mostrando a língua. Gente, a vida como ela é. Cada um tá num canto da casa que é pra quê? É pra gente ficar assim, ó, na imagem compartilhada, né? É pra ficar bonito depois no YouTube e depois ficar bom no podcast. E também é pra torcer pra internet aguentar nós dois aqui. Júnior Souza, se apresente. Conte quem você é. E como é que você chegou até mim, Júnior Souza? Meu nome não é só Júnior. Opa, peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos fazer uma brincadeira? Quem aqui adivinha qual é o primeiro nome do Júnior? Comenta aí qual é o primeiro nome do Júnior. Vocês são bullying? Vamos ver. Comenta aí. Vai. Continua. Então, nós estamos casados há muitos anos, juntos há vários. Eu não sei, peraí. É vinte e poucos anos, vinte e três anos já que a gente tá junto. Eu cheguei até você pela igreja. Eu fui no grupo de oração e você tava... Tinha uma festa, ia ter uma festa de casamento e você tava decorada, assim. Com um vestido de verdinho. E aí, gente, você me pediu um favor e eu fiz. Depois você resolve isso. Você vai falar qual foi o favor que você pediu pra mim. Gente, essa não é uma live de auto-exposição, tá? Mas a pessoa já começou fomentando aqui. Júnior, não tem graça isso que você fez. Mas como não sou eu quem mando, é você que tá aqui com a gente agora. Se você quiser, eu conto qual foi o favor que eu pedi pro Júnior quando a gente se conheceu. Você deixa aí, hashtag, eu quero. Ou, não, melhor, hashtag conta. Muito bem. Olha só. Algumas pessoas... Pablo. Algumas pessoas que estão aqui sabem, né? O nome do Júnior. Mas eu adorei. Aqui tem algumas opções. E o Júnior... Pablo... A Thalita falou, se for o Wilson, eu dou um grito aqui. Não é o Wilson. Não é o Wilson. Deixa eu ver aqui. João. Maurício. A Fê, ela tá chutando tudo quanto é coisa. Ela colocou Maurício. Ela colocou Marcos. Bernardo. Ó, dois votos pra João. Deoclésio. Puta que pariu. Tia Bruna. Adorei. Felipe. Gabriel. Francisco. Genecriusson. Meu Deus, gente. Vocês são... O nome é Jennifer. Márcio. Dorival. Robersval. É. Tem gente aqui que sabe, né? Mas ó, quem não sabe, não acertou. Não chutou certo. Mas tudo bem. Júnior, contem qual que é. Frederico. Qual que é o seu nome? É... Meu nome é Dorival de Souza Júnior. Essa é a herança de quem nasceu em 75. E... Depois Júnior virou nome próprio, né? Então... Dorival. A Raimunda falou Mufasa. Adorei. Mufasa. Mas Dorival, só quem chama, era a tia da escola e minha mãe só. Quando eu tava muito puta da vida. Mas o... Os demais é Júnior. E a maioria das pessoas que estão aqui são os nossos amigos também. Então, fica à vontade de chamar de Júnior. E, gente, é assim, ó. Ó, às vezes o Júnior vai no médico. Aí ele tá lá na sala de espera. Daí a pessoa fala Dorival. E rola aquele silêncio. Até que repete umas três vezes. Ele, ah, sou eu. Mas vamos lá. Júnior Souza, estamos falando que pra um relacionamento dar certo, precisa de três coisas. Paixão, amor e inteligência. E eu gosto de dizer que o dedo do meio é a inteligência. Por quê? Se a gente tiver paixão, ok. Se a gente tiver amor, ok. Mas se a gente não tiver inteligência, sobra o dedo do meio. Família que tá no All Cash. Estou aqui só com o dedo do meio acentuado, né? Por quê? É isso que acontece. Quando um relacionamento amoroso, familiar, de amizade, profissional, não tem inteligência, esse é o resultado. Você fica aí com o dedo do meio, ó, se dando mal. Você se ferra, se lasca todo. Por quê? Primeiro inteligência pra se desenvolver e querer desenvolver o outro. Teve uma fase da nossa trajetória, nesses vinte e poucos anos, né? Façam as contas aí, alguém, por favor. Eu conheci o Júnior em 1997. A gente casou em 2002. Então, façam as contas, por favor, alguém. Quanto tempo junto, quanto tempo de casado. E quando a gente se conheceu, eu tava entrando pra faculdade de psicologia. E eu já comecei a me desenvolver. Porque na faculdade de psicologia, quando a gente aprendia algo, a gente aplicava primeiro na gente mesmo. Os testes psicológicos, tudo era na gente. E chegou uma fase do relacionamento, já casados, que eu tava me desenvolvendo muito e o Júnior ficando aqui pra trás. E eu lembro que eu cheguei pra ele e falei o quê, Ju? Que precisava se desenvolver. Porque você tava buscando outros. Na realidade, você tava crescendo, evoluindo. E aí você chegou pra mim e falou assim, Ó, você não acha que tá na hora de você se desenvolver também? Você não quer? E aí a primeira coisa é que eu relutei, né? Que não. Que eu já tinha a minha empresa, eu tinha meu negócio, eu tinha minhas coisas e que não fazia sentido. Só que aconteceu que você foi estudar e foi se desenvolver. E você progrediu, né? E eu fiquei estagnado. E aí, como eu progredi demais e eu não conseguia trazer o Júnior, a gente começou a se separar, né? Porque não batia mais. Tinha a mortinha, tinha a paixão, tinha. Tinha a mortinha, mas não tinha mais a inteligência do casal de conversar, de sonhar junto, de almejar. Um foi e o outro ficou. E eu lembro que eu cheguei pra ele assim, eu falei, Amor, se você quer continuar junto comigo, você vai precisar fazer o mesmo. E é por isso que hoje eu vejo, a gente tem uma crescente de número de alunos, principalmente no Minha Melhor Versão, que são o casal, até casos da família inteirinha que fazem juntos. O pai, a mãe, os filhos sentando junto, coloca lá o Minha Melhor Versão na televisão e fazem juntos o curso. Hoje, olhando pra trás, foi fácil você se desenvolver? Foi fácil você falar, vou lá, vou. Não, nunca. E se desenvolver dá trabalho, né? Quando, ah, não é comprar um curso, não é fazer um MBA, não é fazer terapia. Não, agora eu tô pagando terapia, agora eu tô pagando um curso, agora eu tô pagando uma faculdade. Agora eu resolvi meus problemas. Não, cara, você tem que aprender, pôr em prática. Tem um ciclo, né, Gislene, que você usa muito, que fala do hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem. Mas é uma coisa, assim, que você recebe a informação, entra em ação, vê o resultado, analisa se é isso mesmo que você quer, se não é, troca, se for, repete, vai melhorando, vai otimizando. E esse feedback, esse retorno, ele tem que acontecer das pessoas que estão ao seu redor e se isso não estiver acontecendo é porque você não tá entrando em ação direito também. E aí você tem que buscar esse retorno, essa resposta, né? Então eu penso assim, que eu lembro quando a primeira vez que eu fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal, pô, nós tava numa draga fodida, a gente tava sem grana, que o pai tinha falecido, a gente pagava aluguel, a empresa que eu tava tocando tava quebrada. Então, assim, foi o ó do Baragodó, Fê. Eu lembro de dormir no aeroporto, a primeira vez que eu fui fazer um curso, eu dormi no aeroporto, de um dia pro outro, pra poder vir embora, porque tinha grana só pra vir de avião ou pra dormir mais uma noite e vir de ônibus. Então eu preferi vir embora mais cedo. Então essas coisas todas, eu não entendia por que passar por isso, né? Mas hoje, olhando pra trás, eu vejo o nosso relacionamento bem cuidado, bem organizado, a gente tem, é lógico que a gente tem algumas diferenças, mas é muito mais organizado do que eu vejo por aí, né? Ó, tem... A Claudineia tá aqui, a cozinha da Cláudia, e a Claudineia foi a responsável de colocar... no meu carro. O que que foi, amor? Você cortou? Oi, cortou? Deu uma picotadinha. Inclusive, Ju, eu vou pedir pra você falar um pouco mais baixo, porque eu tô te ouvindo daqui. Tá bom. Então, a Claudineia tá aqui, e a Claudineia foi a responsável de colocar você dentro do meu carro no dia que eu te conheci. Exatamente. Olha como é importante ter pessoas do bem na sua trajetória, né? O Júnior falou uma coisa aqui que me lembrou algo bem importante. Eu vim de uma família muito, muito simples. Meus pais não tinham... Minha mãe tinha a quarta série, e meu pai demorou, mas ele conseguiu ter a quarta série também. E, principalmente, o meu pai, ele sempre incentivou muito a estudar. O sonho do meu pai, eu conto isso na aula 1 do workshop Apresentação de Impacto, quem assistiu a aula 1 sabe. Meu pai, o sonho do meu pai era que os filhos estudassem. Então, a gente morava numa cidadezinha do interior chamada Santo Inácio. Meu pai resolveu vender tudo que a gente tinha lá. E família lá, nós tínhamos uma vida muito boa lá. A gente tinha casa própria. Meu pai tinha, tipo, uns dois, três carros. Um negócio próspero na família, sabe? Opa! Um negócio próspero na família. E aí, o que aconteceu? Quando a gente mudou pra Londrina, a gente foi morar de aluguel. Eu passei a vender pão caseiro na rua. Mas pra quê? Pra que a gente tivesse condições de estudar numa cidade onde tivesse universidades. Porque, ao mesmo tempo que meu pai queria que os filhos saíssem pra estudar, eles não queriam que saíssem muito das asas. Tipo, vai pra uma outra cidade, enfim. Então, eu vim de uma cultura onde os meus pais sempre incentivaram a estudar e estudar com prazer. O Júnior era um pouco diferente. Então, a família do Júnior também, muito estudiosa. Os pais professores. Só que, assim, por conta de toda a educação, ele não tinha a mesma cultura e mentalidade que eu de investir no seu desenvolvimento pessoal. Então, enquanto eu falava assim, Ah, eu vou fazer um curso que custa, sei lá, cinco mil reais. Puts, não tem dinheiro. Não, peraí. Vamos vender a casa pra investir na empresa e pra investir em estudo? Vamos. E aí, pra ele, isso era muito difícil. Então, aqui entra a habilidade da empatia. Aonde? O que é fácil pra mim, o que é importante pra mim, pode não ser pro outro. O que é prático pra mim... A Hanna querendo entrar. É a live da família hoje. O que é prático pra mim, pro outro não é. E aí, a gente precisa se colocar no lugar do outro, sem julgar, e trazê-lo pra nossa realidade. E eu não consigo visualizar um outro jeito se a gente não tivesse juntos ido se desenvolver. Então, anota aí no seu material como é importante, sim, o casal se desenvolver. A Hanna quer entrar. Hanna! Tem alguém aí pra cuidar da Hanna? Aqui é ao vivo, gente. Enfim. Então, o quanto é importante o casal se desenvolver juntos pra caminhar juntos e o quanto é importante ter a habilidade da empatia, tá? Outro ponto que eu quero entrar aqui, que o Júnior falou, e que estudando tudo que a gente já viu e tem isso dentro do Minha Melhor Versão, tá, gente? Tem várias aulas sobre isso, que é a comunicação assertiva. Eu vou pedir pro Júnior falar pra gente o que que ele, enquanto um não psicólogo, né, vê sobre os três tipos de comunicação, que nós temos a comunicação assertiva, a agressiva e a passiva. E aqui eu vou fazer um contraponto porque, lembra que eu falei pra você que quando a gente, eu tava me desenvolvendo muito, o Júnior não, eu falei, eu lembro de um dia que ele chegou pra mim e falou assim, você é muito autossuficiente. E eu fiquei pensando assim, eu não sou autossuficiente. Mas eu pensei, ah, eu sou autossuficiente. E não é que eu sou, eu estou muito autossuficiente porque eu tinha muitos planos, eu tinha muitos sonhos, eu queria uma vida uau pra minha família e se o Júnior não tivesse decidido, ele decidido, se desenvolver, talvez a gente não estaria junto hoje. Porque é uma decisão do casal, não adianta um ir e ficar arrastando o outro. E por isso eu volto a dizer a importância do casal se desenvolver juntos. Juntos. Da família se desenvolver juntos. E aí pra isso precisa ter uma boa comunicação. E aí a gente tem os três tipos de comunicação. Inclusive tem aluno minha melhor versão aqui, comenta, eu sou MMV pra eu saber. A gente lá, tem uma aula muito profunda sobre os três tipos de comunicação. Você faz um teste pra ver qual é o seu tipo de comunicação. Então, mais óbvio, né? Eu falo disso, estudo isso há anos. Hoje eu quero que o Júnior fale pra você o que é comunicação passiva, agressiva e assertiva. Manda ver, Ju. Primeiro ponto que eu ia dizer, assim, que ter uma comunicação agressiva nem sempre é você gritar com a pessoa e explodir. Mas muitas vezes eu tinha uma comunicação agressiva, por exemplo, com a Gislene, quando ela chegava e vinha falar algumas coisas comigo, por exemplo, de algum sucesso profissional dela ou de algum resultado importante e a resposta aham, tá, aham, aham, ah, legal, muito bom e despachava logo. Isso de uma forma agressiva, de uma forma a minar aquele resultado dela. Então, era uma resposta ah, tá, tô cagando e andando pra você e se vira. Então, ser agressivo nem sempre é você gritar com a pessoa, mas o quanto você, com a sua fala, com o seu gesto, com o seu corpo, você diminui a outra pessoa e deixa ela menos favorecida. A comunicação passiva é você ah, ah, não, mas chega, não se mexe não, não faz isso não, puta, vai que dá merda, vai que fica ruim. O dia que a Gislene falou pra mim assim vamos vender a casa e vamos investir em conhecimento, eu pensei, ferrou, a mulher é louca, eu não sabia e agora não dá pra devolver mais. eu não tô falando pra você vender sua casa e investir em conhecimento, pelo amor de Deus, tá? Por favor, não é isso, isso foi uma decisão que a minha comunicação não era investir só em estudo, o Junior ia investir na empresa dele, enfim, tá? Tem mais coisa por causa dessa história. Mas assim, eu fui passivo quando ela trazia informações, eu era passivo, não respondia, não fazia nada, mas depois aquilo virava uma agressividade, tornava um jogar na cara, tá vendo? Deu merda, deu merda, deu merda com a pessoa, porque olha o que você fez e a comunicação assertiva chegou num ponto na nossa vida onde eu tinha duas opções, né? Ou eu ia ser o mais novo divorciado da região, porque a gente tava se pegando muito e não na forma boa, mas a gente tava se trombando muito, a gente tava discutindo muito, nessa época a gente tava morando junto com, foram uns 30 anos que eu morei com a minha sogra, né? Então, a gente tava se pegando muito, as crianças estavam sofrendo, a Mariana sofrendo, o Gabriel sofrendo, então eu tomei a decisão de que eu precisava mudar isso tudo e foi quando eu falei pra Gislene, falei, olha, eu preciso da sua ajuda, eu não sei por onde começar, mas me dá um norte aí que eu vou e foi quando então a Gislene começou a passar pra mim o conhecimento dela, mas eu tive que baixar o meu filtro de um filtro um filtro do seguinte, assim, eu nem sei como é que isso tem nome, mas também não importa, mas todo homem, eu acredito que pense assim, quando chega a esposa que vai falar com ele, ela tem conhecimento mais que ele, ela tem mais recursos que ele e a hora que ela vem ensinar, você tem que baixar um filtro cultural, assim, a zero e falar assim, beleza, ela só tá querendo me ajudar, isso aqui não é pra tirar proveito, é pra me ajudar, eu preciso aprender, só que isso era um exercício diário, eu lembro o primeiro dia que ela chegou pra mim e falou assim, olha, em vez de você falar blá 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 pro Gabriel e pra Mariana, por que que você não pontua o que eles fazem e tal, pô, mas por que que você quer que eu faça essa merda? E aí, assim, imediatamente eu vinha um gatilho de estourar e eu acredito que isso é um pouco cultural, de eu sou homem, eu tenho que trazer o sustento pra casa, nessa época a Gislene é quem já estava trazendo todo o recurso financeiro pra dentro de casa, então toda essa pressão cultural me fazia mal, então a comunicação assertiva ela dá trabalho pra um cacete. Tem uma aula muito longa dentro do Minha Melhor Versão e agora que a gente colocou tudo numa plataforma mais bonita, mais organizada, eu falei pra Gislene, eu falei, pô, eu estudei tudo esse curso, esse curso é muito bom, é muito bom, tinha que ter tido um curso desse, quando você vinha querendo me ensinar essas paradas, porque não é que o santo de casa não faça milagre, mas é muito, é você abdicar da sua vida pra ouvir o outro com um filtro bem reduzido e entender assim, ele só quer o meu melhor, ele só quer o meu melhor, ele só quer o meu melhor. Quando tem o curso que você pega ele de fora, você fala, ah, que interessante isso aqui. E aí você também, quando vai trazer pra dentro da sua família, você tem que ter uma habilidade de trazer esse conhecimento pra dentro da família, porque pode ser que o outro não esteja se desenvolvendo, você se desenvolveu e você traga, eu falo assim, é mais ou menos quando você sai de um encontro desses de igreja, essas imersões aí que tem gigantescas, você chega em casa, o que eu quero é trazer todo mundo pra cá e tal, só que o outro não tá vivendo aquilo que você tá vivendo, então você tem que ter uma habilidade de trazer pra ele, assim, olha, eu aprendi, gostaria de compartilhar, eu tenho uma ideia, gostaria de compartilhar com você, então fazer esse exercício dá trabalho, mas é muito importante. Ó, Ju, a gente teve aqui, gente, vocês estão lindos demais nos comentários aqui, infelizmente, os comentários somem depois da live, né, mas eu quero voltar aqui, peraí que eu tô resgatando aqui, Lenita é minha melhor versão, a Rose, a Fê, a Miriam, a... A Teacher Bruna, a Lília, a Teacher Bruna, Emporio Chef, Produtos Naturais, a Thalita, o Henrique, a Bete, a Lília, a, meu Deus, a Ana Paula, a Cris, tem muito horror na minha melhor versão aqui, só um pouquinho, Ju, e eu quero dizer o seguinte, olha, o Júnior falou várias coisas importantes que eu quero apontar pra você, um, ele decidiu pedir ajuda, não, então peraí, me ajuda, nem todo homem, gente, pode ser que chegue e peça ajuda como Júnior, tá, e aí eu vou dizer pra você aqui, ó, compartilhe essa live com os homens, tá, dica, compartilhe essa live com os homens, perguntaram, vai ficar no replay? Vai, vai pro IGTV, vai pro AllCast, vai pro YouTube, vai pra fanpage, mas logo de imediato vai pro IGTV, e assim, ó, compartilhe, nós, nós mulheres, eu vou falar das mulheres, que a maioria que tá aqui nessa live agora somos mulheres, nós precisamos ajudar, nós precisamos ser uma ajuda adequada, sabe, e querer inspirar a pessoa, mas assim, respeitar, sempre com empatia e comunicação assertiva, o Júnior falou, você ter uma comunicação assertiva dá um trabalho para um, não, não, né, dá trabalho, sabe por quê? Porque a gente não foi educado pra isso, mas nós temos neuroplasticidade no cérebro, ai, mas aquela pessoa é uma porta, ela é dura, fala que o nosso nosso retorno, nosso retorno, sei lá, ou como é que é, gente, é mentira, bullshit, besteira, toda pessoa pode se desenvolver, dá trabalho, dá, mas se ela tiver o método certo, facilita a vida dela, óbvio, eu fico muito feliz quando o meu próprio esposo diz, putz, eu assisti o curso, puxa, que curso bom, você entendeu? Por quê? Porque ele me vê falando isso todos os dias, meus filhos me veem falando isso todos os dias, então assim, eu fico muito feliz de ouvir tudo isso, e ó, pra você que tá nos assistindo aqui agora, as matrículas do Minha Melhor Versão estão abertas, e o meu convite não é pra você fazer sozinho, mas é pra você fazer com a sua família, você pode fazer com a sua família, cada um no momento, cada um, ah, eu vou fazer o curso agora, e vamos fazer o curso todos juntos e vamos conversar, só que uma coisa eu vou te dizer, é profundo, vai mexer com você, você entendeu? Agora o engraçado, Juna, o curso tem uma garantia de quantos dias, Ju? Deixa eu te só falar uma coisa, as matrículas não estão abertas, elas ficarão abertas durante, ficarão abertas durante a pandemia, com desconto brutal, plataforma nova, com 15 dias de garantia, antes de eu responder isso aí pra vocês, eu só quero falar um, finalizar a história da comunicação, é que em fevereiro desse ano, eu, fevereiro, março, quando começou a pandemia, eu assumi a coordenação dos alunos que a gente tem e os nossos alunos tem um número de WhatsApp, que eles podem mandar mensagem, enfim, os alunos do curso Minha Melhor Versão tem grupo, tem, enfim, é muita coisa pra gerenciar e eu decidi quando eu assumi a coordenação com os alunos, é que eu responderia todos os alunos, às vezes demora um pouquinho, porque são várias coisas, mas buscando ter a melhor comunicação, por quê? Porque a gente tá sempre se falando por e-mail, por WhatsApp, então, nunca vou estar, raramente eu estou falando com um aluno por telefone, frente a frente, pra ele entender as minhas expressões e as minhas reais intenções, e quando ele vai ler uma mensagem, ele vai ter que usar o filtro dele pra ler aquela mensagem e decidir se foi agressivo, se não foi, mas é um exercício diário fazer isso. O curso Minha Melhor Versão, eu sou um vendedor, eu adoro vender, e se você agora nesse momento falar assim, ah, mas eu já sabia que ia vender alguma coisa. Cara, a gente só oferece aquilo que é bom, porque a gente garante, a gente valida. Tem muita gente que entra no curso Minha Melhor Versão e ele entra às 10 da manhã, às 10 da noite, ele pede o reembolso, e ele entrou em todas as aulas, ele passou por um monte de coisa, pediu pra devolver, e a hora que eu falo pra pessoa, eu falo assim, olha, tem alguma coisa que eu possa te ajudar pra você continuar no curso? Não, acho que o curso, isso não funciona. É lógico que não funciona, porque você vai ter que estudar, pegar o material, fazer download, pôr em prática, entrar em ação, depois de amanhã tomar um curso na cara, voltar, pera, deixa eu ler de novo, deixa eu ver de novo essa aula aqui, ah, se eu fizer assim, agora vai dar certo, ah, então a comunicação é assertiva, eu posso fazer assim, ah, minha autoestima foi construída desse jeito, olha, minha autoimagem é desse jeito, ah, então é por isso, e aí tem uma coisa que as pessoas costumam passar, que é assim, até vou fazer uma pergunta aqui, me dá licença, quem daqui, quando era criança, apanhou do pai e da mãe? Apoia, você toma aquela surra de vara, surra de cinta, chinelada, espada do he-man, coloca aqui, comenta aqui que apanhou, aí, espada do he-man, Samoa, essas coisas todas, e aí, cara, eu era um moleque muito arteiro, fazia arte, enfim, apanhava, e eu tive que, assistindo o curso várias vezes, e ouvindo a gente falando várias vezes, você pode achar que é loucura, o que eu estou falando é a mais pura verdade, eu tive que desenvolver uma habilidade e entender assim, os recursos que os meus pais tinham eram esses, o que eu como pai posso fazer para otimizar para que os meus filhos tenham os melhores recursos ainda do que eu sou hoje, e isso, vocês vão achar que é mentira, mas isso eu aprendi ouvindo a Gislene, ouvindo a Gislene, ouvindo a Gislene, brigando com a Gislene, e assistindo o curso para fazer isso melhor. Ó, vou falar uma coisa aqui. Pera aí, Gislene, só um pouquinho. O curso é muito bom, é muito bom, e o link está na builda G aqui com o desconto da quarentena. Teve uma pergunta aqui que o pessoal... Pera aí, Junior Solta, gente, ele não me deixa falar. Ó, pera, apanhou de cipó, meu Deus, que horror. Olha só, eu preciso falar isso, tá? Eu perguntei para o Junior da Garantia, porque você tem 15 dias para assistir o curso. Se você quiser, você assiste o curso inteiro. Você vai mudar a sua vida em 15 dias? Não. Você vai ter insights para começar, tá? Porque assim, ó, para você ter um resultado diferente na sua vida, você vai precisar ter um comportamento diferente. E quando você vai ter um comportamento diferente, no começo vai ser consciente, vai doer, vai querer voltar no jeito velho de fazer. Então, é uma mudança profunda. E assim, se você comprar o Minha Melhor Versão e você quiser o reembolso, você pode pedir e vai ter o reembolso imediato. A gente, depois que devolve o dinheiro, a gente pergunta, olha, o que aconteceu? Faltou alguma coisa? E o que a gente percebe, eu não vou dizer 100% dos casos, mas 99,9% das vezes é porque a pessoa queria uma mágica. Então, eu vou dizer para você assim, ó, se você quer uma mágica, não compre o Minha Melhor Versão. Se você quer continuar na merda, não compre o Minha Melhor Versão. Se você quer uma vida nova, se você quer mudar o seu comportamento, se você quer um melhor relacionamento, se você está disposto a pagar o preço, compre o Minha Melhor Versão. Aproveita o desconto da quarentena. Agora, se você, tudo bem ficar nessa vida meio diocre, tudo bem ficar com esse relacionamento cagado, tudo bem ser um reflexo negativo na vida dos meus filhos, tudo bem ficar com a autoestima baixa, continua do jeito que você está. E não compre o Minha Melhor Versão. Tá? Não compre. O Minha Melhor Versão vai fazer uma mudança na sua vida se você aplicar. E para isso, família UAU, você vai precisar parar de ficar reclamando e se colocando como vítima. Eu, Gislene Esquerdo, odeio, odeio encaixar alta, negra, destacado, grifado, todas as coisas. Odeio o vitimismo. Então, se você for entrar para o Minha Melhor Versão para falar assim, ai, mas não sei o quê, ai, mas eu tenho que entrar em ação, ai, mas é muito complicado. Você não compra, tá? Você não compra. Faz o favor de não comprar o curso. Agora, se você está decidido, eu quero viver uma vida UAU, eu quero me desenvolver, eu quero um relacionamento feliz, porque você não nasceu para ter uma vida medíocre, ai, você compra o Minha Melhor Versão e aproveita que está na promoção da Quarentena UAU, tá? Doze vezes de R$38,68 no seu cartão de crédito, tá bom? E você pode também fazer parcelas menores, enfim, o máximo são doze. Só para você ter uma ideia, o valor dele, à vista, era R$997,00 e está por quanto, Juna? R$397,00. Tá? À vista. R$600,00 de desconto, porque nós queremos ajudar as famílias a não se separarem na quarentena, a permanecerem unidos. Então, tá aí meu recado. Só que você já percebe quem que é a malvada da história, né? A brava da história e o bonzinho da história. Eu levantei o dedo. Ah, mas você pode fazer assim? É, veio para falar, né? Tá bom, então. É o seguinte, teve gente que falou assim, o que são esses 15 dias? Esses 15 dias é o 15 dias de garantia total. Você entra, se matricula, passa seu cartão, abre a plataforma, assiste o curso, entendeu? É para mim, toca o pau. Não, não é para mim, você tem 15 dias para me mandar uma mensagem no WhatsApp e falar assim, Junior, acho que eu não dei conta, estou fora. E aí, eu vou lá e reembolso você e acabou, não tem problema nenhum. A gente continua amigo, você continua assistindo nossos conteúdos aqui. Gi, 12 vezes de quanto, Kelly? 12 vezes de R$38,68. Teve gente aqui que falou assim, ah, eu apanhei quando eu era criança e fiquei com trauma. E, assim, eu vou falar para vocês, como qualquer adolescente que já foi adolescente, que esteja aqui nessa live, já teve vontade de fugir de casa, já teve vontade que a mãe desaparecesse, que o pai sumisse. A gente já teve todas essas vontades também. E, muitas vezes, os nossos filhos aqui, o Gabriel e a Mariana, a gente senta aqui e vai fazer umas reuniões, uns bate-papos aqui e corrigir também e falar as coisas. E eu já cheguei e falei assim, eu sei, eu sei, na cabeça de vocês, está passando assim, puta que pariu, se meu pai sumisse, agora ia ser muito bom. Aí, eles começam a rir porque isso é uma coisa que acontece com a gente. Agora, o que eu vou fazer com esse trauma? Eu não sou psicólogo, eu não estou dizendo que é a cura do milagre de qualquer nada que não. Só estou dizendo para você assim, que eu, com 40, com 38 anos, eu resolvi me desenvolver. Com 38 anos. Eu já estava casado com a Julene, já tinha o Gabriel, a Mariana, e eu resolvi salvar o meu casamento, ser um pai melhor, um filho melhor, um esposo melhor. Deu muito trabalho e até hoje a gente para, conversa, resolve, lê, estuda, para, resolve. E tudo que a gente lê, aprende, a gente prepara material, traz aqui para a internet, traz para os nossos alunos. Aqui tem aluno que comprou o Minha Melhor Versão, já comprou o Efeito Alto, está entrando em ação, está fazendo as coisas acontecerem. Só que você tem que ter a responsabilidade com você mesmo de fazer todo santo dia. Incansavelmente. Incansavelmente. Pode falar agora, meu amor. Ai, gente, essa dica do dedo funcionou. Tem várias perguntas aqui, nós vamos responder e a gente recebeu umas perguntas curiosas pela... Meu Deus, nem comecei a falar sobre o dedo. Não, mas é que tem uma pergunta aqui muito boa que passou, que é assim, e quando a pessoa que está comigo não tem interesse em se desenvolver. Não tem interesse em se desenvolver. Tem duas coisas que eu penso, assim, do fundo do meu coração que é assim, a primeira coisa, não tem lanche grátis, não tem almoço grátis. Sempre tem um custo das coisas, custo financeiro, custo emocional. Então, esse custo vai ver, você vai ter que ver quanto você aguenta sentir dor. Até você fazer alguma coisa diferente para criar um atrativo para o outro vir. Ah, mas a responsabilidade não é só sua, tá? A responsabilidade também é do outro, ele também tem que querer. E a segunda coisa é que, primeiro, não tem lanche grátis, não tem jeito, e a segunda coisa eu esqueci, como é que é? Uma coisa que eu vou dizer assim, o Júnior também não queria se desenvolver, tá? É, é um sorte, jeito que você vai se comunicar. Agora, tem outra coisa importante, o meu comportamento interfere no comportamento do outro. Então, se eu estou num relacionamento e o outro não quer se desenvolver, eu vou me desenvolver. E aí, o meu comportamento vai interferir no comportamento do outro. Você entendeu? Então, foi isso que eu fiz, ele também não queria se desenvolver, tá, família? Ju, tem várias perguntas aqui, eu vou dar um batidão aqui nas perguntas. o efeitual está com a matrícula aberta? Não. Não, o efeitual fecharam. O minha melhor versão está com a matrícula aberta? Está. O minha melhor versão tem o efeitual? Não. São coisas diferentes. Inclusive, tem alunos aqui que são alunos dos dois, tá? Quem é aluno dos dois? Comenta aqui, sou aluno dos dois, depois se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma perguntinha para quem deixou o comentário. Outra pergunta aqui, um comentário do Henrique. Gente, o Henrique pensa um aluno em um fufurice da vida. A gente conversa bastante pelo Instagram, apesar que eu estou ficando louca com tanta mensagem que eu estou recebendo no Instagram esses tempos. O Henrique falou assim, olha, eu estou pagando 12 vezes de 97 reais. Por quê? Porque era o valor, o Henrique entrou no final do ano passado se eu não estou louca. Henrique, quanto foi que você entrou? Comenta aqui. Comprei fora da promoção, não me arrependo de forma alguma, o curso fez mudanças na minha vida que nem sei como explicar. Gratidão. Beijo, Henrique, seu lindo. E aí perguntaram assim, ô Gi, o Minha Melhor Versão tem todo esse suporte pelo WhatsApp? Tem, mas não igual o Henrique tem. Vou explicar. Até 2019, o Minha Melhor Versão tinha uma live por mês para eu tirar as dúvidas, tá? Do mesmo jeito que eu faço com o efeitual. e a gente mandava alguns presentes para a casa dos alunos. Tudo isso encarece o valor do curso, certo? Porque tem meu suporte mensal, tinha a live, tinha os presentes que a gente mandava. Então, por exemplo, até a turma do Henrique isso aconteceu. 2020, eu tomei a decisão que eu não ia mais fazer a live para o Minha Melhor Versão. As que eu havia prometido, eu estou cumprindo, tá? Agora, as novas turmas eu não faria isso e eu não mandaria mais os presentes. Por quê? Porque tem pessoas que superam e curtem e tem pessoas que não fazem diferença. E aí, eu vi que para os alunos novos fazia mais diferença eu trabalhar um valor mais acessível do que aquele valor de praticamente mil reais com esses presentes a mais. Então, o que nós fizemos? Eu já tinha tomado a decisão de vamos abaixar o valor. E aí, veio a quarentena. Quando veio a quarentena, uma galera passou a ficar com os recursos financeiros mais escassos e os problemas emocionais foram lá em cima. Então, nós tomamos a decisão de dar um desconto nunca antes dado na história da UAU Desenvolvimento Humano de 600 reais para o Minha Melhor Versão. E aí, o Minha Melhor Versão, tem o WhatsApp exclusivo dos alunos? Tem. Tem o e-mail exclusivo dos alunos? Tem. Tem o suporte técnico, qualquer dúvida, travou, não travou, tem, tá? A gente não deixa alunos sem suporte, nunca. Tem gente que fala assim, ah, você não recebeu o meu e-mail. Já aconteceu da gente responder o e-mail, o e-mail ir para o spam, a pessoa só foi ver dois meses depois. Então, não é para mandar, alunos não mandam mensagens no WhatsApp que a gente divulga na internet. Qual o WhatsApp que é o da internet? 4399601-1841. Vou pedir para o Júnior pôr aqui nos comentários. aluno não mande mensagem nesse número. Júnior, por que aluno não deve mandar mensagem nesse número? Porque a gente recebe uma média de 700 a 800 mensagens por dia aqui. Agora, eu dou conta, junto com a nossa equipe, de responder 700 mensagens por dia no WhatsApp aberto na internet. Mais as mensagens que recebe no Instagram, mais as mensagens que recebe por e-mail, mais as mensagens que recebe no YouTube. Não, aí aluno tem um número explosivo, que óbvio, o Júnior não vai falar qual é o número aqui. Por que ele não vai falar? Onde está esse número, Júnior? Deixa eu falar uma coisa. Só fala antes onde está o número, Moro. O número está sempre abaixo do vídeo de abertura do curso. E lá também, para os alunos Minha Melhor Versão, tem o canal, tem o link do canal da nossa comunidade Família UAU, que é no Telegram. Ah, mas Gi, você tem um canal no Telegram para o efeito do workshop apresentação de impacto, mas você tem um canal do grupo UAU, Raio A4. Cara, a gente tem porque a gente quer falar com muita gente e pronto. Mas, para todos os alunos Minha Melhor Versão, na plataforma nova, se você ainda não recebeu a plataforma nova, você tem que mandar uma mensagem para mim por e-mail e aí eu vou ver o que está acontecendo e o canal Família UAU é onde a Gi quando ela resolve fazer um conteúdo muito foda, ela vai lá e avisa ela, gente, eu vou entrar ao vivo numa live não listada e aí a gente faz e depois esse material a gente corta ele, coloca no curso, enfim, a gente vai sempre fazendo essas coisas, tá? Então, vai lá. A Mari Lazinha, Ju, ela perguntou se o Minha Melhor Versão é para desenvolvimento de vida pessoal. É, é, tem que ser, é, minha melhor versão é desenvolvimento pessoal, é para você entrar lá, você vai ver umas aulas da Gi como se ela estivesse conversando com você, tem material para download, tem exercícios para você fazer, tem uma carretada de palestras extras, lá tem uma palestra lá sobre como ter um relacionamento espiritual, tem os quatro cavaleiros do apocalipse que vai ferrar com a tua vida de vez, então tem muita coisa bacana lá e que vale muito a pena você assistir e implementar. Ó, ele é um curso que você precisa ir fazendo passo a passo e implementando. Eu que eu fico olhando as mensagens aqui, eu acabei de receber um WhatsApp do Ricardo, o marido da Fê, e aí, Fê, você está aqui, ele está no WhatsApp e a preferência é do WhatsApp, entendeu? Ai, que malvado. Olha só, gente, deixa eu falar aqui alguns comentários. Ai, meu Deus, pula muito rápido. A Lília, a Lenita, a Gisele, a Ana Paula Fialho, a Luana da Petit Festa, a Carnin, a Clívia, a Fernanda, a De Rangel, deixa eu ver, eu perdi aqui, foi pulando. Vários alunos aqui são alunos dos dois, tá, gente? Os cursos se complementam, mas são objetivos completamente diferentes. Não é aluno de nada. Aproveita, minha melhor versão tá aí com 600 reais de desconto. Agora sim, ó, pode falar, João. A Glaucia mandou uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente responder, que é o seguinte, como é que fazer essa transição de carreira pra trabalhar junto com marido e mulher? O que que faz, né? O casal, como é que vai fazer pra trabalhar junto? Cara, bom, eu tinha duas coisas que me limitavam muito. Primeiro que é trabalhar com mulher não funciona e segunda coisa é que trabalhar home office não dá certo. Só tenho uma coisa pra te falar, assim, ó. Sempre, você vai ter que sempre alinhar qual é o papel de cada um dentro desse trabalhar junto. Sempre. Sempre. Eu não tenho, ontem eu recebi uma mensagem no Instagram porque eu tava assistindo a live do Skank aí um aluno, o Edivaldo, falou assim, te achei! Falei, como se eu tivesse escondido. Falei, ó, o meu Instagram é um Instagram onde eu me divirto muito mais nele do que entrego conteúdo. E eu sou um cara do bastidor, conta comigo. E aí ele falou assim, cara, que legal e tal. E ponto. Então eu acho assim, alinha muito bem o que que você quer fazer. Eu sei muito bem que a visão de 10 anos do nosso negócio é da Gislene. Eu sei muito bem que a pessoa que aparece nos vídeos é ela e que eu faço o backstage dessa história. Ponto. Por que que eu tô aqui hoje? Porque eu sempre falei pra ela, eu acho legal a gente falar porque as pessoas pensam que a gente é o casal surreal. falso pra sumir, a gente é o casal. Família, vocês querem outra live com o Júnior? Deixa aí comentário, hashtag VoltaJúnior. Ju, a gente tem menos de 10 minutos pra encerrar a live, eu quero responder as perguntas. Então vamos focar nas perguntas aqui. E antes, eu quero te dizer o seguinte, ó, se você não tem R$38,68 por 12 meses pra investir no Minha Melhor Versão, não invista. Você é louca, você não quer vender? Não invista, tá? Invista em uma palestra. A palestra chama Como Ter Um Efeito Al Nos Seus Relacionamentos. Ela é uma palestra profunda, pura psicologia, que já vai, assim, trabalhar muitos aspectos. E essa palestra, ela tá por R$29,90. Uma pergunta que fizeram aqui, quanto tempo você tem de acesso ao curso? Um ano. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser por um ano. Segunda pergunta que eu recebi aqui, quanto tempo eu demoro pra terminar o curso? Se você sentar e for fazer um batidão, em uma semana você termina. Eu sugiro que você faça isso? Não. Porque você não vai conseguir aplicar o que você aprendeu. Gi, eu posso assistir o curso numa semana inteirinha, tipo uma imersão em melhor versão, e depois eu vou revendo e aplicando, revendo e aplicando, pode. O curso é seu, você vai fazer o que você quiser. Tá? Ó, decidido, a gente vai fazer outra live com o Júnior aqui, inclusive no mês de junho, semana que vem, já é mês de junho, né? Amanhã, segunda-feira, meio de 30, a gente vai ter uma super live no canal do YouTube com a Natália Arcuri do Me Poupe. Não perca essa live. Eu não sei se eu vou deixar disponível no replay ou se eu vou tirar a live do ar. Então, põe na sua agenda amanhã, meio de 30, no YouTube. E aí, essa semana ainda eu vou soltar uma programação de lives para o mês de junho focada no Minha Melhor Versão e aí eu já vou trazer o Júnior de volta aqui porque vocês pediram, tá? A palestra UAU é por quanto tempo o acesso? Você tem um ano de acesso. Tudo que você compra, você tem um ano de acesso. A palestra não, a palestra a gente deixou por whatever. Você só consegue fazer download dela no aplicativo do Sparkle que agora todos os nossos cursos dá para assistir offline também. Então, pelo aplicativo. Então, você pode ficar. A palestra a gente vai deixar por muito tempo lá para você ver, rever, mostrar para o marido, mostrar para a esposa, mostrar para os filhos. E tem uma coisa muito importante, que é assim, para você entrar nas perguntas, eu quero finalizar uma resposta aqui dizendo o seguinte, nada vai mudar se você não der o primeiro passo primeiro. Se você não der o primeiro passo primeiro, nada vai mudar. Meu marido é um ignorante, ele vai continuar ignorante. Minha esposa é uma autossuficiente. O dia que eu falei para a Julene que ela era autossuficiente, você acha que foi muito legal dela ouvir isso? Não, mas eu estava sentindo essa dor, tinha que falar para ela. Entendeu? E eu vejo que muitas vezes as pessoas deixam de fazer, de dar o primeiro passo com o receio do que o outro vai pensar ou não. Então, deu o primeiro passo. João, assim, eu vou abrir para as perguntas agora para a gente responder o máximo que eu recebi na caixa de perguntas que eu fiz. Nós vamos ter que responder em 10 segundos, tá bom? Vai. Combinado? Então, vamos lá. A gente não desliga nenhum curso sem antes falar com os alunos, tá bom? Então, fica tranquila. Passou de um ano e a gente não entrou em contato, calma que a gente vai entrar em contato ainda que depois tem novidades, surpresas, etc. Vamos lá. Primeira pergunta. Júnior, qual foi o gatilho que te fez pedir ajuda? sofrer muito? Estava muito dolorido. Estava perdendo a mão do trabalho, estava perdendo a mão da educação dos filhos, estava perdendo a mão da minha saúde, estava perdendo meu casamento e eu tenho um propósito de ser muito feliz e saudável com a minha família. Então, quando eu senti muita dor, realmente foi dor, dor. Estar perdendo tudo eu tive que mudar. Próxima pergunta. Quando um não quer se desenvolver, eu deixo de lado e vou focar no meu desenvolvimento? Família, a gente já falou disso, né? Então, assim, vai você se desenvolver, muda o seu comportamento e em especial a sua forma de convidar o outro. E se o seu comportamento for mudando, vai dando resultados melhores, o outro vai começar a pensar, hum, o que está acontecendo com essa pessoa? Eu também quero algo. Às vezes a gente fica batendo só na fala e o nosso comportamento trazendo um novo resultado é o mais eficaz para a gente trabalhar, tá? Deixa eu ver aqui. Minha irmã está numa fase péssima de casamento. Eu ofereci o Minha Melhor Versão Pago e ela não quis. E aí, Ju, o que você disse para essa pessoa? Não é cara, não adianta. O outro tem que querer e a gente também tem família e eu falava para a Gislene hoje enquanto a gente estava fazendo nossa caminhada é que as pessoas que mais nos amam elas nem sempre vão entender o nosso estilo de vida. Por que a gente investe tanto em desenvolvimento? Por que a gente quer tanto mudar? Então, só respeita, ama muito e deixa ele se fuder um pouco. Na hora que doer bastante, ela vem. A Liandra, não sei como nome. Na minha melhor versão, quanto tempo a Gislene dá de orientação? Eu não dou orientação. É um curso, já está inteiro gravado lá, tá? De vez em quando dá a louca e eu faço uma live extra para os alunos, tá bom? Esse curso é só para casal? Não, não é só para casal. Se você se desenvolver, isso vai impactar positivamente no seu trabalho, vai impactar positivamente na sua família, com tios, primos, vó, papagaia, cachorro, periquito, todo mundo. Então, é para você se desenvolver, quando a gente fala de relacionamento, a gente pensa no ser humano único, né, Gislene? Psicologia aplicada à vida, é aplicada à sua vida, ambiente profissional, familiar, social, enfim, é para tudo. Próxima. Até que ponto vale a pena viver um relacionamento? Relacionamento passa por várias fases. Tem a fase dark, tem a fase que você quer mandar a pessoa embora. O Júnior falou que a gente viveu 30 anos com a minha mãe. Foram dois, tá, família? Ele aqui é engraçadinho. Quando meu pai faleceu, passaram-se seis meses, eu convenci o Júnior a ir morar com a minha mãe, eu precisava de ajuda e eu fiz o máximo possível para a minha mãe não entrar em depressão. E ele topou, foram dois anos muito desafiadores, eu viajava demais, ficava muito tempo fora. Peraí, Ju, peraí que tem muita pergunta, você não tem noção. E aí, se não fosse, teve um dia que a gente sentou e a gente foi conversar e a gente ia assim, se engarfinhar um ao outro. E eu falei para ele, olha, para, pensa, qual é o resultado que você quer com o fim da conversa? Ele queria me mostrar o dedo do meio, eu também, mas a gente não queria se separar, a gente queria batalhar pela família. Então, é uma decisão juntas, é uma decisão dos dois juntos, tem que conversar. Por isso, gente, que o Minha Melhor Versão vai trabalhar muito a comunicação, tá? Olha só, como vocês dividem o tempo entre família, trabalho, casal e PEDS? KKKKKK. No meu ponto de vista, não tem essa divisão, tem viver. E a gente, quando resolveu, assumiu as rédeas do nosso trabalho, da nossa empresa, virou um projeto da nossa vida. Tanto que hoje, por exemplo, no café da manhã, a Juliana queria falar de trabalho, eu falei assim, cara, hoje eu não estou afim de falar de trabalho, não estou afim de falar dessas coisas. Eu tive que dar um passo para trás. E aí, ela teve que recuar. Então, não tem assim, dividir tempo, tem viver. Então, a nossa missão é viver. Esse aqui é um ponto importante, a gente tem 1 minuto e 30 de live, tá? Só para avisar. Esse aqui é um ponto importante, deixa eu fazer uma pergunta, vocês gostariam que a gente continuasse a live? Coloca aí, hashtag continua, ou não, hashtag não, põe aí. Só que vai perder as perguntas daqui, né? Mas tudo bem, daí você tem que voltar com as perguntas. As pessoas falam assim, ah, você tem que separar a vida profissional da vida pessoal. Gente, tem e não tem, tá? Porque quando você trabalha em família, às vezes você está dormindo, você teve uma ideia e você quer compartilhar. Do mesmo jeito que se você não trabalhasse com o seu esposo e você tivesse uma ideia sobre o seu trabalho, você ia querer compartilhar. Então, é muito importante você separar o momento assim, então, igual o Júnior falou, putz, hoje eu não quero falar de trabalho e eu dei um passo para trás e tem momentos que vai estar tudo junto, misturados, filhos misturados, festes misturados. Agora, se você tiver uma comunicação assertiva, você consegue resolver isso, tá? São muitas perguntas, vocês não fazem ideia. Eu vou pôr essa aqui que essa é uma engraçada. Quem lava as roupas aí? A máquina. Não tem jeito, é a máquina. É nóis. Todo mundo, filho, todo mundo ajuda aqui. não tem essa aqui. Júnior, tem 30 segundos. Rapidinho, quem perguntou do aplicativo para baixar as lives e os cursos é o Sparkle, mas você tem que estar na plataforma nova. Mas a gente explica. se você não tiver, se você não tiver, manda uma mensagem lá no e-mail de alunos que a gente resolve, tá bom? A partir de amanhã. Olha só, apareceu aqui, hashtag continua. Como nós temos muitas perguntas, a próxima etapa da live é só para responder a pergunta. Se por acaso der errado, eu vou avisar nos stories, tá bom? Agora, tem muita pergunta feita aqui nos comentários que elas vão sumir em breve. Se você tiver a sua pergunta e quiser muito que eu responda, você tem duas alternativas. Uma vai nos stories e comenta, duas volta aqui e deixa o comentário. Bora para a parte 2. Parte 2. Objetivo, responder as perguntas. Ai, meu Deus, vocês são loucos. Eu não sei quem que é mais louca. Se sou eu, se é o Júnior junto, se eu o quê. Não sei quem que é mais louca aqui, viu? Mas, enfim, foram muitas perguntas. Eu não gosto de deixar ninguém na mão quando me perguntam algo. Eu já confesso para você que eu fico muito angustiada. Esse é o meu sentimento. Angústia. Quando eu recebo tantas mensagens e eu não consigo dar vazão para responder elas. E aí, eu que me viro para lidar com essa angústia. Inclusive, se você já me mandou alguma mensagem e eu não respondi, eu te peço perdão. Eu juro que eu dou o meu melhor. E o meu melhor, infelizmente, não é o suficiente porque eu só tenho duas mãos aqui e um cérebro para responder as perguntas. Eu vou chamar de volta aqui o meu convidado. Ô, Júnior Souza, você está pronta? Eu vou ter que fechar a porta. Eu deixei a porta aberta, mas eu vou ter que fechar porque senão dá para ouvir. Vai, Júnior, você mudou de lugar? Oi, voltei. Mudei. Opa, caiu. O outro lugar que você estava estava melhor, amor. Não, mas é que agora eu estou iluminado com as costas quentes. Você viu o que eu falei? Ele está no sol. Ele está no sol. Júnior, o objetivo é responder as perguntas, hein? Então vai. Então peraí que o meu celular está despencando aqui. Vamos lá. Curso Minha Melhor Versão, link na bio. Valor R$397,00 ou R$12,00 parcials de R$38,68. 15 dias de garantia. Posso falar? Oi, pode falar. Pode falar. Como vocês se dividem nas tarefas dos médicos? A gente... Peraí, gente. Diz quem com o celular. A gente... As crianças lavam a louça, eu faço comida, o Gabriel é o fazedor de arroz, a Gisele ajuda com a limpeza dos gatos e tudo isso a gente vai se ajustando. Todo mundo faz tudo aqui em casa. Todo mundo ajuda. Eu também... Esse ano, gente, essa quarentena pra mim serviu pra eu melhorar minha culinária, viu? Vou falar a verdade. Estou hoje melhor do que ontem sempre, mas todo mundo ajuda. E a gente tem as tarefas bem definidas. Então, por exemplo, a louça da manhã é da Mariana, né? E aí, enquanto a Mariana lava a louça, o Gabriel limpa o canil da Hannah. E aí, a louça do almoço é do Gabriel, que é ele quem... Ah, só vai esquentar o almoço e a gente tá em live? Ele que esquenta. Eu já deixei alguma coisa pronta no dia anterior. Ou vai fritar uma carne na hora? O Júnior vai fritar, entendeu? E fazer faxina. Agora tá bem melhor, mas no começo da quarentena todo mundo ia pra faxina. E um tá limpando, outro tá limpando o chão, outro tá limpando os móveis, enfim, tá? Outra pergunta. Trabalhar em casa com o marido na quarentena ficou mais difícil? Ficou mais fácil? Na minha opinião. Eu acho também que ficou fácil lidar com a Gislene, até porque a gente montou todo esse... Até porque eu sou uma pessoa fácil de lidar, eu sou uma pessoa amorosa, eu escuto com paciência. O que mais? Fala bem de mim, Ju. É, tá indo bem, até que você se conhece bem, seu autoconhecimento tá bom. Não, a Gislene é uma pessoa... Uma coisa que me incomoda é quando as pessoas falam assim, ah, com o passar do tempo, as coisas... Não, uma coisa que a gente sempre busca aqui é manter essa paixão sempre ligada, né? Porque se não tiver paixão também, você não vai querer se inovar, fazer coisas novas, surpreender. Enfim, eu penso assim, né? Ô, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Tem uma pergunta sobre paixão e química que ela é bem polêmica, mas já já eu vou trazer ela aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Ô, Ju, vai olhando se aparece pergunta ao vivo, pra gente não perder as perguntas ao vivo? E aí, qualquer coisa, eu trago uma da caixa de perguntas e você traz uma do ao vivo. Eu já vi que o povo tá perguntando pra contar o que foi que eu pedi pra ele. Eu vou contar, eu anotei aqui no meu bloquinho pra eu lembrar. Quem já fez parte da equipe UAU sabe como é maravilhoso trabalhar com os dois juntos. A Nath, maravilhosa. Gente, essa foi uma mudança na quarentena, né, Júnior? A equipe UAU, família, teve que se prontificar enquanto a gente perdeu algumas pessoas da nossa equipe. Tivemos que fazer decisões bem difíceis. Mas vamos lá. Ju vai olhando os comentários e eu vou pra caixa de perguntas. Deixa eu ver aqui. como não interpretar com crítica o que o outro fala? Eu quero aqui fazer uma pontuação dessa pergunta muito importante e tem uma palestra bônus dentro do Minha Melhor Versão que ajuda muito nisso. Que é o que o Júnior comentou na primeira parte da live que são, chamou Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. E lá a gente tem o Cavaleiro do Criticismo. E tem um outro ponto também que eu falo, eu não me lembro se é nessa palestra ou se é na palestra como ter um efeito ao seu relacionamento, agora eu não lembro, mas que eu falo sobre o PSOE e o NSO. O que é isso? Quem é aluno sabe, mas eu só vou dar uma revisada aqui. Uma pincelada. É a quantidade de palavras afirmativas ou negativas que você fala pra uma pessoa. E pra você ter um relacionamento positivo, você precisa falar, eu não lembro o número certo agora, mas se eu não me engano são 21 positivas pra 5 negativas. Pra você ter um relacionamento bom, tá? Pra você ter um relacionamento neutro, você tem que fazer 5 positivas e 0 negativas. Então, assim, família, eu não lembro os números certos agora, eu precisava do meu notebook pra poder falar isso pra você, porque esse é um conteúdo que eu não repito com muita frequência e eu não sou muito boa de guardar números. mas pra você não cair no criticismo de um relacionamento, primeiro, você precisa se conhecer, segundo, você precisa trabalhar uma comunicação assertiva, terceiro, você precisa baixar a guarda. Esse é um ponto muito importante. E às vezes, você não consegue baixar a guarda porque você tá ferido aí, você precisa se curar primeiro. Quer falar uma pergunta, Ju? Quem já é aluno Minha Melhor Versão terá acesso a plataforma nova? Sim, é só mandar um e-mail que a gente ajusta lá ou pelo WhatsApp e a gente se arruma. A Fran perguntou, quem é o mais organizado dos dois? Passo. Onde tem essa palestra? Peraí, fácil, fácil, mas não ouvi falar. Não, passo. Eu falei passo. passo? Não, assim, organização é a Gislene, gavetas, guarda-roupa por cores, livros, por títulos. ela fala assim, vai pegar tal coisa, aonde que tá? Abre, puxa, erg, levanta, vira pra esquerda, tá lá. Então, assim, mas numa boa, antes eu achava que era exagero, que ela era perfeccionista, mas é um equilíbrio muito bom. Eu acredito nisso. Eu, definitivamente, a minha mesa é desorganizada. Por isso que é importante a empatia, tá? E você não querer que o outro faça aquilo que você faz, se você respeitar as diferenças. Gi, a Keila perguntou, onde tem essa palestra? Tá no Minha Melhor Versão. Se você é aluno Minha Melhor Versão, vai lá em palestras da Gi. Se você não é aluno Minha Melhor Versão e quiser só a palestra, tá no link da Bill. Ó, a Gisele, bonitinha, ela falou assim, eu assisti ontem a palestra Os Quatro Cavaleiros e descobri que eu tenho os quatro no meu casamento. Amada, você viu a parte que eu falo que eu fico mal, né? Quando eu vou estudar uma coisa nova, eu fico normalmente deprê, fico na bad. Eu falo, meu Deus, eu faço tudo errado. Aí a gente aprende, conhecimento certo é o poder, e aí você vai lá e começa a trabalhar. Que bom que você percebeu isso, que agora é o momento pra você guinar isso daqui. Vamos lá. A Ju perguntou aqui, ó. Eu recebi aqui na caixa. Só deixa eu por aqui. A Ju Rossato perguntou assim, qual o maior desafio pra vocês dois estarem juntos o dia todo? Ah, nem sei. Tem algum muito foda aí? Não sei lá. Eu vejo assim, ó. Essa semana, eu tava trabalhando e um monte de alunos, o Júnior também, então a gente trabalhando demais, demais, demais. E aí teve um dia que eu comecei, um dia só, que eu comecei a dar umas patadas no Júnior. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu não lembro o que foi que ele falou direito, mas tipo, aquela olhada eu pensei, putz, caguei na comunicação, né? Aí eu pensei, tá, tô no meu limite, preciso parar. Aí, gente, quem adivinha o que foi que eu fui fazer? Quando eu percebi que eu tava no limite, o que você imagina que eu fui fazer? E eu tinha um monte de coisa pra entregar, um monte de coisa pra fazer do trabalho, da casa, um monte. O que que eu fui fazer? Quem adivinha? Eu quero saber o que que eu fui fazer. Então, assim, qual é o maior desafio? É você ouvir o outro, se perceber e saber ajustar. Esse é o desafio, tá? É mágica? Não. É prática. E é pura psicologia e do relacionamento. Minha melhor versão. E alguém acertou o que que eu fui fazer? Deixa eu ver. Foi caminhar com a sorrinha. Fui caminhar. Meditação. Foi andar. A Gi tem um jeito de muito braba. A Thalita falou que foi dormir. A Dani falou que foi dormir. Acertou. Eu fui dormir, Thalita. Fui dormir. E aí, eu achei que eu não ia conseguir dormir porque eu tava muito agitada. Mas, assim, ó. Pacotei, tá? Pacotei. Como é agir na TPM. Ô, gente. Não, peraí. Júnior. Ó, uma você, uma eu. Você fez uma agora, sou eu. Senão eu vou ter que chamar na xinxa que quem encerra a live sou eu. Ó, deixa eu ver aqui. Como convencer o outro marido que a sua visão empreendedora é uma oportunidade? Vou deixar o Júnior falar porque, é... Olha, eu vou inverter a pergunta. O que que eu faço, Júnior, que eu te convenço que a minha visão é uma oportunidade? Cara, primeiro é assim. Eu sou um cara muito... muito mais realista do que sonhador. Então, no começo, a gente ainda vinha e falava assim, não, nós vamos montar um curso na internet e a gente vai vender, nós vamos montar e vamos ficar milionários. Falei, tá bom. E que hora que dá errado essa merda aí? Não, nunca vai dar errado. Falei, não, não é impossível. Uma hora vai dar errado. Então, hoje a Gislene, quando ela vem com essas... as idealizações dela, ela traz pra mim, sim, a oportunidade de eu avaliar os possíveis erros. Então, é... Onde que vai dar errado? E às vezes a Gislene, ela fala assim, não, não tem opção dar errado. Não, tem que ter. Tem que ter uma hora que dá uma merda, tem uma hora que erra. Onde que pode acontecer o erro? Então, eu lembro que uma das coisas quando a gente veio pra internet que foram apresentados os milhões e que a gente seria milionário em um mês. Eu falei, tá tudo errado isso aqui. Isso aqui tem que ter um lugar aqui que isso dá errado. E foi quando eu comecei a estudar, então eu tive que abraçar o fazer as coisas da internet de forma mais organizada. Então, analisar os prós e os contras e mostrar... Eu penso que o homem, ele tem essa necessidade de ser o provedor, é dar a oportunidade dele ser o provedor de uma ideia também, de uma possibilidade. Então, quando o Ricardo tá aqui assistindo e a Fê também, a Fê é a pessoa que aparece, então, quando tem que mostrar alguma coisa é trazer, assim, a oportunidade dele também participar dessa situação. Isso é o que a Gisele faz hoje. Olha, a Lili falou aqui, eu fui pedir desculpas pro Júnior e foram assistir um filme. Não, Lili, eu pedi desculpas, mas eu fui dormir, viu, amada? Obrigada. A Gisele falou que é um amorzinho. A Glaucia falou que eu sou brava, sim. Calúnia, protesto. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, mais uma caça de perguntas. Como ficou a divisão de tarefas da casa com o isolamento? A gente já falou isso, mas tem que ter certo e além de ter certo, você tem que ter o imprevisto. Então, por exemplo, normalmente quem vai no mercado é o Júnior. Teve um dia que ele tava montando toda a plataforma, tava dando mais trabalho do que eu esperava, porque a gente tava migrando de plataforma pra dar uma condição melhor pros alunos. Ele falou assim, eu não vou sair de casa. Daí eu, precisava fazer compra, tinha nem ovo, aí eu fui pro mercado. Então, ter as divisão de tarefas, sim, mas saber que às vezes vai precisar de flexibilidade e aí a família também precisa estar pronta pra isso. Quais os sonhos que vocês ainda pretendem realizar juntos? Vixe Maria. Cara, ó, vou falar uma coisa aqui que eu não sou o cara do sonho, mas se a Gislaine sonhar e trouxer pra mim, eu compro o sonho dela. Eu raramente, eu falo assim, eu tenho um sonho de... Esses dias eu tava falando pra ela, putz, eu queria trocar minha moto, eu tenho uma motinha pequena, eu queria pegar uma moto maior. Ah, vai ver a moto. Cara, só de pensar em ver a moto, já me deu preguiça já e eu falo assim, deixa pra lá. Não, mas vai! E aí, assim, a Gislaine, ela tem essa habilidade. Então, a Gislaine, usualmente, ela sonha muito mais com as realizações e aí eu vou mais, eu gosto mais de aproveitar os sonhos dela. E tá tudo bem, eu não acho ruim não. E assim, gente, eu tenho que tomar bastante cuidado em compartilhar os meus sonhos com o Júnior. e eu faço isso com os meus alunos também, principalmente quando eles entram pro efeitual, porque eles entram com uma dificuldade e com uma mentalidade, mas eu já vejo lá na frente. E se eu falo a minha visão lá na frente, o Júnior falou 10 anos, mas eu vejo 20 anos, eu assusto a pessoa. Então, eu tenho que, eu tenho que segurar um pouquinho. A Thalita falou, ainda bem que a Gia acredita muito, eu acredito muito, mas sabe assim, Thalita, eu falo assim, olha, o conhecimento é bom, o curso é bom, existe consistência no trabalho, existe ética, a gente faz de coração, a gente tem um método pra fazer, por que que daria errado? Pode demorar, mas dar errado não vai dar errado. A Thalita ainda falou, falando nisso, parabéns, a plataforma tá muito linda. Galera do Efeito Al, me perdoa, eu tô terminando de montar a plataforma, eu tô subindo aulas novas, eu tô organizando tudo e às vezes eu fico muito, ai, não ficou bonito esse negócio aqui, aí eu vou lá, peço pra designer fazer de novo, então, faltam algumas aulas ainda, mas tenham paciência, vai rolar, vai rolar. A Cristiane perguntou assim, Gi, você respondeu a minha pergunta porque eu caí. Amada, eu não sei, mas pergunta de novo que não tem importância, tá? Gente, você fez a pergunta e eu não respondi, pergunta de novo, pode falar. Duas perguntas aqui, o Igor perguntou, Júnior, você pensa em voltar com os vídeos de liderança? Não, não penso, acho que foi importante pra eu experimentar, mas eu vou criar agora, eu vou começar a desenvolver uma parada de podcast, mas dentro do wallcast, nós vamos trazer um conteúdo exclusivo dentro do wallcast, enfim, mas calma que tá desenrolando, e a outra coisa, cadê? Vou pra outra pergunta, então, Ju. Vai. Ah, vocês levam a fé a sério? Então, peraí, já responde essa. O Júnior também brinca com os pets? Pra caramba, gente, e no começo que o Júnior não gostava de gato? É, não gosto de gato, eu gosto do pé e da mala também. Aí chegava em casa, daí ele brincava, beijava os gatos, eu assim, hum, hum, mas ele brinca, rola no chão, deita, abraça, tá? Pode falar sobre a fé, Júnior? Ah, é, sobre fé, independente das nossas, da nossa religiosidade, eu tenho fé, sim, de que, eu tenho um direito dado por Deus de ser, fazer e ter o que eu quiser, desde que isso favoreça ou abasteça os meus filhos, o meu casamento, e se eu não fizer mal pra ninguém, eu vou pra cima, entendeu? Então, eu usualmente tenho fé, muita fé. Gente, a Lília Alves, ela aproveitou a caixa de perguntas. Quais os primeiros passos dados e informações que buscaram pra iniciar esse projeto? Amada, tudo começou lá atrás quando eu fiz psicologia, né? E aí, depois a gente não parou de estudar nunca. Tiveram muitos cursos, cursos muito bons, cursos que não agregaram, mas não é só um curso que você fez e lá, tudo aconteceu com aquele curso, mas é você conectar os pontos, a gente gosta de falar sobre isso, né, Ju? Do discurso do Steve Jobs, tem dentro do Efeito Al, inclusive, de você olhar pra sua história e conectar as coisas e usar o que você já tem, tá? Mas, pra gente vir pro online, o primeiro curso que a gente fez, a gente buscou uma agência e aí acabou não dando certo, depois a gente foi estudar sobre marketing digital, depois eu fiz um mastermind junto com o Érico e várias outras pessoas e depois, enfim, mas o que mais dá certo é você pegar o conhecimento que você já tem e aplicar, entrar em ação, tá? porque senão eu vejo muito isso nos meus alunos, principalmente alunos de mentoria, tem quim trilhões de cursos e não consegue aplicar, tanto que quando vem fazer mentoria comigo, eu proíbo de fazer qualquer outro curso, não vai gastar nem um real, eu fico muito brava com isso. Mais uma pergunta, quer falar, Ju? Antes de você colocar a pergunta aí, tem duas coisas, né, quero falar assim, primeira coisa que fez o online dar certo também foi se aproximar das pessoas certas, o pontapé inicial foi o Pedro que veio um dia na empresa pedindo ajuda pra poder dar palestra e ele acabou me ensinando a fazer as coisas do backstage ali e a segunda coisa, a segunda coisa, continuando sobre pessoas importantes, de você estar perto de pessoas importantes, tem um cara aqui na live agora que provavelmente vai me emocionar e vou chorar, que é o Wallace, esse cara respondeu uma mensagem e por dias ele trabalhou até duas, três da manhã com a Gislene, a gente tava passando um puta sufoco de grana, ele deixou de cuidar dos quatro moleques que ele tem, uma esposa linda, pra cuidar da gente, então se tem uma coisa que eu sou grato é ter o Wallace. Eu vou derrubar o Junior Souza que tá chorando e tá me fazendo chorar, borrar minha maquiagem. Então, o Wallace, ele é meu irmão, esse cara trabalhou com a gente seis meses sem receber um puto de dinheiro, então é você tá perto das pessoas que querem ver o teu sucesso, isso vai fazer muita diferença, então hoje se hoje eu posso fazer o que eu faço eu sou muito grato ao Wallace e sem ele eu não estaria aqui. Eita, manda aí hashtag Wally arrasa. Olha, essa pergunta aqui da Lília, como vocês tomaram a decisão de criar a empresa Wally Desenvolvimento Humano? Amada, eu já tinha a acordar Desenvolvimento Humano e a empresa era eu e eu mesma, aí depois era eu e uma estagiária e depois eu e outra estagiária e aí eu convenci o Júnior, depois veio a Kise maravilhosa, Kise hoje não está mais com a gente, a Kise é psicóloga inclusive, e aí depois vieram pessoas, vão entrando e vão saindo pessoas e algumas pessoas ficam, por exemplo, como o Wallace que o Júnior acabou de se emocionar, mas todas as pessoas que passaram pela nossa trajetória elas deixaram uma marca muito positiva e a gente sempre aprendeu e aprende com as pessoas, mas isso foi lá atrás ainda era acordar desenvolvimento humano, tanto que nos cursos online, tanto no curso de oratória, no efeitual e no Minha Melhor Reção várias vezes aparece a logo da acordar, porque quando a gente veio para o digital não era uau, era acordar, e aí eu comecei a gravar os vídeos e falava uau, 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 e aí o Júnior falou vamos mudar o nome da empresa, daí eu, vamos, e mudamos o nome da empresa para uau, desenvolvimento humano. Quais as vantagens vantagens e desvantagens de trabalhar em família? Diz aí, Ju, vantagens e desvantagens. Vantagens de trabalhar em família é porque... Nossa, difícil essa pergunta. Quando você... Eu não sei responder essa pergunta. Qual? Vantagens e desvantagens de trabalhar em família. Acho que a vantagem de trabalhar em família é você poder... o outro vai te compreender em algum momento e você tem um pouco de liberdade de dizer assim, pô, tô meio puto hoje, entendeu? Mas essa é uma prática que eu desenvolvi desde quando eu tinha loja de material de construção. Eu falava muito para a Suelen, às vezes eu chegava e trabalhava assim, hoje eu tô meio puto e se eu for grosso com você, releva e a gente tem a oportunidade de fazer isso junto. Essa é uma vantagem, acho que a desvantagem de trabalhar em família é que talvez a gente misture todos os nossos assuntos e ao olhar dos outros talvez fique... É, e acho que também porque talvez uma desvantagem é que você tá trabalhando o dia inteiro, entendeu? Então às vezes você precisa, principalmente por causa do home office, você precisa impor alguns limites. Mas é muito mais a visão do outro, porque a nossa é uma visão de missão de vida, né? Outra pergunta. Qual o segredo de fazer dar certo trabalhar como casal? Vida profissional versus vida profissional? Amado, eu não sei se tem segredo, eu penso que tem muita conversa. Se não tiver conversa e conversa assertiva com inteligência, na primeira parte da live a gente falou isso, esquece, não vai dar certo. Mais uma pergunta. Conta pra gente um momento de superação de vocês enquanto casal. De superação enquanto casal? A gente já passou uns pés fora. É, muitos assim. Um que eu me lembro muito foi esse que a gente tava muito ruim o casamento muito ruim, uma fase muito dark e a gente foi conversar. Vamos conversar? Vamos conversar. E eu tava pronta pra atacar e ele pronto pra me atacar. E enquanto eu percebia tudo aquilo, óbvio, eu apliquei o que eu tava estudando, aí eu pensei assim, putz, é isso que eu quero. Porque se a conversa seguir por esse lado, a gente vai se separar, né? Então eu não quero me separar. Mas eu não quero ficar casada só por ficar casada. Eu quero estar casada e feliz. Aí eu falei pra ele assim, antes da gente começar a conversa, pensa aí qual é o resultado que você quer com essa conversa. Eu tenho certeza que naquela hora ele queria me beijar, me abraçar. Não, mentira. Ele queria socar a minha cara, né? Porque dá raiva. Tá bravo, tá ferido. Mas foi importante. Então assim, eu vejo que... E a gente tava morando junto com a minha mãe. E eu viajava muito. Então assim, foi uma fase bem tenebrosa. Né, Ju? É. Mais perguntas. Ai, nossa, essa daqui é difícil. Conta pra gente um momento inesquecível de vocês. Deixa você falar um, eu falo um. É... O dia que a gente casou, quem celebrou o nosso casamento foi o Padre Limeira. e o Padre Limeira ele falou que tem a frase mais marcante da minha vida. Ele falou assim, você tá olhando pra ela aí vestida de noiva, toda linda, maquiada, maravilhosa. Essa é a imagem que você tem que levar pro resto da sua vida ao lado dela. Gente, funcionou, viu? E pra mim esse foi o momento mais marcante. A Zé Nen entrou cantando no casamento. Foi surreal. Foi o dia mais marcante da minha vida mesmo. Porque dali desencadeou toda a nossa história, né? Então é isso. Pra mim é isso. olhar pra ela todos os dias e lembrar do dia que a gente casou. Isso é o que fica... Realmente, todos os dias eu acordo do lado da Zé Nen e a primeira lembrança é essa. Gente, sem filtro de gatinho e sem maquiagem é muito amor, tá? É verdade. Esse aqui a gente já respondeu. Esse também já respondi na anterior. Esse daqui a gente acabou de responder também. Qual o momento mais difícil pra vocês resolverem que um não concorda, um concorda e o outro não? Então... Teve um dia muito foda também. Foi decidir vender a casa também. Isso foi tenso. E depois foi muito bom, assim. Muito bom mesmo. Eu não me arrependo de nenhuma decisão que a gente tomou, assim, na nossa vida. De verdade. Essa daqui, não sei se eu já falei, eu só pensei. Peraí. Uma pessoa que demonstra ser autossuficiente assusta? Muito, né? Porque ela sai fazendo, resolvendo e aí o prazo dela é totalmente diferente do seu. Quando você vê ela tá fazendo de novo, parece uma coisa meio idiota, né? Mas, assim, por que você mandou eu fazer se você tá fazendo? Porque você não fez no tempo que eu queria. Essa é uma resposta muito dolorida. E a Thalita, acho que você identifica. Você perguntou isso pra uma amiga sua, não foi? Não, Thalita? Hum, sua amiga, né? Tô tintindo aqui. Quem aí se identifica com isso? Pode comentar aqui. Eu me identifico. Ops, cliquei no lugar errado. Ô, Ju, você podia pegar seu celular enquanto eu vou vendo aqui? Bota no mudo pra você ver as perguntas do presencial. Mas fica aqui pertinho comigo assim, pra gente ficar enquadrado aqui, muito amor. Deixa eu ver aqui. Como conviver com pessoas que não se desenvolveram ainda? Fofocas, pessimismo, falácia. E aí? É, tipo, talvez a minha família tá assistindo, mas às vezes é difícil também parar. Uma coisa que eu pego muito no pé da minha mãe, por exemplo, é que quando ela vai, ela começa a falar, 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 falar do problema disso, do problema daquilo, aí eu falo assim, mãe, para, a senhora não vai resolver isso sozinha, né? Calma. Então, essas coisas assim, eu preciso... E eu quero falar uma coisa. É assim, ó, as pessoas são diferentes, nem todo mundo vai concordar com você. Então, tem um momento também que você tem que se blindar, decidir para quem que você vai contar. Às vezes, a sua família não vai te entender, a sua família não vai comprar a sua ideia e é por isso, em especial, quando eu falo, por exemplo, do Efeito Al, que é uma formação focada em você se desenvolver mais profissionalmente para você levar sua mensagem para o mundo, enfim, a gente cria comunidade. Então, tem um grupo, os alunos interagem porque um passa da suporte para o outro. E tem pessoas que estão aqui comentando nessa live que se conectaram por causa da formação efeitual e são pessoas que você vai levar para o resto da vida. Então, saiba que tenha consciência que às vezes a sua família não vai ser a pessoa que vai te dar suporte e apoio, E você pode buscar isso em outro lugar. Tem uma pergunta aqui, a Silvânia. Qual o pior defeito da Gini? Meu Deus, nenhum, amado. Meu pior defeito é não ter defeitos. Só que não. Então, muito boa, Junior Souza. qual é o meu pior defeito? Ah, eu acho que defeito é uma palavra muito pesada, né? Meu, meu, meu... Defeito dá em televisão, defeito dá em videogame, dá em carro, essas coisas, é defeito agora. Meu maior ponto de melhoria. Não, parece meio ridículo isso, mas, às vezes, a Gislene, ela... Como é que eu posso dizer? Gente, ela entra num... Ele começou a coçar a cabeça. Não, é que ela entra numa situação de trabalho muito frenético e a Gislene, por muito tempo, ela foi arcarólica. Muito tempo. Então, a Gislene, ela ia dormir três, quatro da manhã, acordava às cinco e meia, ia pegar um voo, voltava, ia fazer bate e volta em Brasília, por exemplo, sair daqui, segunda-feira, cinco horas da manhã, fazia o que tinha que fazer em Brasília, atendia, cliente tinha que atender, voltava para Londrina, chegava às onze horas da noite, ia preparar a aula porque ela ia dar aula para o MBA, ia dormir às três da manhã de novo, acordava às sete da manhã porque queria ver as crianças e retorna. Esse urgarólico, então, assim, ela tem uma característica que se eu, Júnior, às vezes, não der um... Ó, calma, tal. Vai comer. Ela faz o que ela comentou, por exemplo, de dar patada, ela não come, ela não bebe água direito. Então, essas coisas, eu penso que a gente, dentro de um relacionamento, precisa encontrar um equilíbrio e não é só atacar, sabe? Pô, tá de novo fazendo essa merda aí. Não, você falou assim, olha, dá uma pausa aqui, vamos comer, vai beber uma água, vai dormir, vai fazer alguma coisa e ter esse equilíbrio pra poder depois poder falar, né? Vocês são demais os comentários aqui. Gente, o Júnior tem um trauma. Ele tem um trauma, assim, ele tem um pânico de tec, tec, tec. O que que é tec, tec, tec? Nossa, é o inferno do teclado, cara. Por quê? Porque ele ia dormir, a gente morava com a minha mãe. Esses 30 anos. E eu ficava de madrugada montando as aulas, eu ia pra São Paulo dar uma MBA em coaching lá, enfim, e eu era nessa vida frenética aí que ele falou, mas eu acreditava que aquilo era uma fase dura, difícil, mas que ia dar certo. Até porque nessa fase a empresa que ele tocava junto com a família tava muito ruim, ele nem recebia o salário dele, a gente tava morando junto com a minha mãe, então assim, por isso que eu falo, eu não me arrependo de nada, mas se eu não tivesse feito isso, eu não sei se eu estaria hoje aqui super confiante pra fazer tudo isso, mas foi importante a gente parar e pôr os pingos nos is no casamento e ter essa conversa que eu falei pra você, tá? E como eu ficava trabalhando até de madrugada, o tec, tec, tec do computador, e era um computador velho, né? Um notebook velho, nossa, ele odiava aquilo. Odiava. Quais são os produtos online que vocês oferecem? A gente tem o curso Minha Melhor Versão pra desenvolvimento pessoal, nós temos o curso de oratória, pra você sair do zero, superar seus medos e melhorar a sua oratória, organizar seus conteúdos. Nós temos o Efeito Al, que é o curso pra quem quer dar palestras, treinamentos, workshops, presenciais ou online. Gravar vídeos, internet. E o que tá aberto é o curso de oratória com desconto também dessa quarentena, junto com a Minha Melhor Versão. A gente vai fazer assim, na descrição... Tem o link da Bill lá. Na descrição desse episódio, a gente vai deixar o link do site com cursos, e aí tem todos lá. Você vai ver vários cursos. vai pro site, gizquerdo.com tem cursos, aulas... Aí você clica no link, vão ter vários, você clica no link, ele vai abrir uma janela e lá nessa nova aba, a gente explica tudo sobre os cursos, tá? Quais as qualidades do Júnior de... Vixe, Vê se eu aguento. Dá uma enquada no ego aí. Vê se eu aguento. Gente, o Júnior é ótimo cozinheiro. O Júnior lava a louça, que é uma beleza. Ele é o melhor lavador de louça do... É verdade. Não é verdade? É, eu fui eleito na família como o melhor lavador de louça. Ele cozinha muito bem. Ele lava a louça muito bem. Ele falou que ele não é organizado, mas assim, é uma área da vida que ele não é muito organizado, que é com a mesa de trabalho dele. O resto, ele é muito organizado. Ele é organizado com as finanças, ele é organizado com os investimentos, ele é organizado quando ele vai fazer as compras, ele é organizado em... Enfim. Deixa eu ver se eu não queria que eu ia falar na verdade. Não, 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 mas tá bom. Gente, o Júnior é um pai surreal, fora da curva. Ele é um pai maravilhoso. Tá, chega, já deu. Bebe água. Ele tem problema em receber elogio também. E ele, apesar dele falar que ele é o realista, o pé no chão, se não fosse o pé no chão e um excelente executor ali com as ideias que eu tenho, a gente não estaria aqui com vocês agora. Calma. Deixa eu vir pra caixa de perguntas agora. A minha vez. Deixa eu escolher uma aqui. Essa daqui... Eu já tô com a pergunta na bala aqui, ó. Não, não, para. Vai que tem que fazer almoço. Quem vai fazer o almoço hoje? Eu, 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 eu. Quem vai fazer o almoço hoje? Giz Lene, estou precisando fazer live sobre o meu ateliê, mas também quero sobre espiritualidade. Amada, você tem que definir um... Por exemplo, no canal espiritualidade da vida, você vai falar sobre espiritualidade. No canal do ateliê você vai falar sobre isso. E aí no seu você fala do que você quiser. Tá? Vai, próxima sua pergunta. Quais são as... as... qualidades da Gi? A Gi é uma pessoa organizada, visionária, inteligente, linda, sexy. A Giz Lene, esse cara, ela é muito educadora, assim, sabe? O princípio da educação é muito enraizado nela, até com os pets, cara. Sabe? Parece assim, às vezes eu fico o meu pau da cara com a Hannah. Ah, não é assim. Então assim, a educação, esse instinto educador da Gi Lene é muito forte e sem falar que ela é uma esposa maravilhosa. Oi, gente. Quem já almoçou aí, por favor, estamos com uma fome aqui e o Júnior vai fazer almoço. Como faço para me inscrever mesmo? Eu não sei se inscrever aonde, mas como uma pessoa que quer se inscrever... Ah, o Júnior falou dos cursos pagos, tá? Mas assim, a gente tem muito conteúdo gratuito. Se você for no site de esquerda, eu vou pôr o link aqui para você, tem teste de autoestima de graça, tem infográfico de autoestima de graça, infográfico de auto-sabotagem de graça, tem e-book sobre dicas para entrevista de emprego de graça, erros que você comete no processo seletivo de graça, o que te trava ao falar em público de graça, falar em público do medo autoconfiança de graça, tem muito conteúdo de graça, artigo de graça, podcast de graça, mais de 1.200 vídeos no YouTube de graça. É uma tonelada de conteúdo. Então, tem o conteúdo pago, sim, e tem o conteúdo gratuito. Uma pessoa que quer se inscrever nos cursos pagos, o que ela faz, Ju? gizquerdo.com barra cursos. Tem todos lá. Tá lá, tá aberto. O que você quiser, tá lá. Já estamos quase no lanche da tarde, verdade, né? Vamos dar um fim, Gizene? Pelo amor de Deus, precisamos fazer. Tem mais, tem uma pergunta aqui. Vamos pra essa aqui, ó. Meu marido tem alguns traumas de infância que deveria ser tratado. Eu tento ajudar, mas, amada, a gente também tem que saber até onde a gente vai, onde a gente pede ajuda de um profissional, tá? Por muito tempo, eu fiz terapia e o Júnior fez terapia. E não era terapia comigo, nem eu com ele. Até porque ele não é psicólogo, tá? Mas, assim, tem momentos que você precisa pedir ajuda de fora. E pedir ajuda não é vergonha pra ninguém. Inclusive, pedir ajuda é um ato de muita inteligência. Mas, você tem que saber o profissional certo pra você pedir ajuda, tá bom? Ô, Cris, eu não achei sua pergunta, Cris. Manda pra mim. Vamos lá, Ju. Gi, você é da mentoria pra escrever livro? Não, tem a mentoria que é pra... Assim, a mentoria é um produto muito à parte, muito peculiar, muito exclusivo. Ele é personalizado personalizado por cliente, é um investimento alto, ele serve pra quem quer dar palestras, treinamentos, entrar pro mundo online. Agora, pode te ajudar a escrever um livro, tá? Mas, é... Eu não me sinto apta pra fazer isso. Por quê? Porque eu não escrevi nenhum best-seller. E o de autoestima, tomara que vire um best-seller, a gente ainda não lançou. Então, eu não me sinto apta pra isso, tá bom, amada? Agora, se você precisar o download do e-book gratuito Palestras UAU, ele vai te ajudar, porque o jeito de escrever um livro é semelhante ao jeito de montar uma palestra, tá bom? Tem uma pergunta muito boa pra você. Você tá preparado? O que o Júnior de 2020 diria a ele mesmo no início do namoro com a Gi se pudesse voltar no tempo? Igor. Igor, gente, pensa o aluno UAU é o Igor. Pergunta... O Júnior de 2020 voltou lá, o Júnior que... Ah, vou contar. Antes do Júnior responder, então, a gente tava indo pra um casamento e a Claudineia, que o Júnior comentou na parte 1 dessa live, falou, a Giziane vai com o Júnior. Aí eu fui, né? Ela era coordenadora do grupo de jovens que a gente participava, eu muito obediente e fui. E aí eu cheguei lá, falei, Júnior vai ter um ex-namorado meu lá na festa e ele vai ficar no meu pé. E eu não quero que ele fique no meu pé. Então, que tal a gente chegar na festa de mão dada e aí você finge que é meu namorado e aí o cara não vai vir pegar no meu pé? Aí ele falou, Opa! É? E aí não pegou coisa nenhuma. Não, eu pensei. Mas foi, eu pedi pra ele fingir que era meu namorado pra eu deixar o ex longe de mim. A verdade sendo ditas nessa live. Eu acho que essa live não vai ficar por replay. Não, essa aí tem que desligar. Acabou, sai fora. Pronto, Júnior. Pode falar. Porque eu fico tendo sentimento de culpa, eu vou responder uma coisa pra você aqui. Eu não sei o seu nome exatamente, porque o seu perfil é diferente. mas eu vou responder o seguinte. Muitas vezes... Ah, tá aí? Ah, legal. Porque às vezes eu tô na rua e eu tô dirigindo e uma pessoa vem pedir dinheiro, por exemplo. E eu olho e falo, cara, por que que esse mundo é tão cagado desse jeito? Mas ao mesmo tempo eu tenho um conflito que eu penso que dar o dinheiro não vai resolver tanto aquela situação. E aí começo a me sentir culpado. ter o sentimento de culpa é algo que tá dentro de você, mas você precisa aprender a lidar com ele. Esse é o meu ponto de vista, tá? Eu não tô falando como terapeuta de nada, mas só um ponto de vista. Então, pra eu resolver isso, eu e a Gislaine a gente tem algumas ações que a gente não sai contando as quatro ventas que a gente faz, mas que são coisas que nos fortalecem e faz com que a sociedade tenha alguns recursos mais organizados. Então, uma vez eu ouvi assim, eu não sei vocês, mas às vezes eu tô fazendo uma oração e é muito concentrado e tá a família toda lá naquele momento de oração e de repente eu falo assim, nossa cara, preciso terminar de montar a plataforma, preciso começar a organizar os boletos segunda-feira, meu Deus do céu. Aí, pai, é sua vez. Minha vez do quê? Aí já foi. Por quê? Porque a nossa mente ela funciona assim e você precisa aprender a lidar com ela também. E a culpa é um sentimento ligado ao passado. Olha pro seu passado e respondo o que eu aprendo com isso tudo. Olha pro futuro e respondo o que eu quero pro meu futuro. Então, olha pro presente o que eu preciso fazer hoje. E se o que você precisar fazer hoje pra lidar com tudo isso for se desenvolver, vai se desenvolver. Casal lindo tá aqui, Pathy Vicentini, Fernanda, beijo, vocês são meus amores. Na minha melhor versão tem conversas live contigo pra tirar dúvidas? Não. Eu sou suspeita porque sou consteladora, mas é uma ferramenta incrível porque eu fico tendo... Ah, isso aqui já respondemos. Júlio, tem mais perguntas aí? Tem uma aqui. Vocês não têm empregada em casa? Conseguem dar conta de tudo? Olha... A gente tem a Lucinda que é uma pessoa que tá junto com a gente. Ela vem duas vezes por semana em casa e ela tá com a gente já há oito anos e... Oito, não. Não sei. Seis anos, talvez. E logo no começo da quarentena... A gente deixou ela em casa. A gente ficou, sei lá, uns quarenta... Não, acho que foi mais. Três ou quatro semanas. Uns quarenta dias, assim, sem ninguém. E foi muito, 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 muito bom. Foi complicado? Foi. Mas foi muito bom. Porque, em especial, como família, a gente teve a oportunidade de fazer vacina várias vezes, todo mundo junto. E pros nossos filhos, isso foi incrível. Eu fiz vacina muito tempo na minha vida. O Júnior também. Mas eles nunca tinham feito vacina mesmo. Lavar banheiro, lavar chão, sabe assim? E foi um período muito rico. De verdade, foi riquíssimo. Gi, eu tenho um avô de 76 anos que fica fingindo doença. Uma ajuda psicológica nessa idade ainda dá certo. Desculpa, eu não tô rindo. Tô rindo da minha avó. Mas dá certo, sim. Principalmente pra família saber lidar com isso. Tá bom? É, Gi... Agora tem que pensar. Eu indicaria um tratamento psicológico da linha cognitivo-comportamental. Por quê? Porque pra linha cognitivo-comportamental, todo comportamento tem uma função. E qual é a função do comportamento do seu avô de criar as doenças? E aí, se a gente descobre a função, a gente coloca comportamentos melhores para alcançar aquele resultado, tá? É muito poderoso mesmo. Ju, vamos... Ou tá acabando o tempo. O Henrique falou assim, que não consegue ler, porque a cabeça é muito acelerada. Irmão, às vezes eu tô lendo e eu paro e penso assim, cara, eu li uma página inteira. O que tem nessa página? Então, é... Cara, aprende a lidar e se vira. É. Mas tudo bem, gente, ter esse pensamento muito acelerado, tá? Gi, gosto de resolver tudo sozinho, não gosto de depender de ninguém e faço tudo em off. Só depois revelo do que foi realizado. Tem que prestar atenção se isso traz bons resultados para a sua vida ou se muitas vezes você tá sozinho durante toda a jornada. Se você estiver sozinho durante toda a jornada, tem que pensar se é isso que você quer ou se você gostaria de compartilhar com alguém, tá? Nossa, tem mais perguntas aqui. Na sua visão, faço efeito ao longo ou termino o curso? Ixi, Maria, qual curso? Peraí, deixa eu ver se tem outro aqui. Ah, deve ser aqui. Casal, quero perguntar e sou em um curso de aperfeiçoamento, mas travei por conta da oratória. Curso de oratória. Tá lá no link da Bill. Pode fazer... 600 reais. Não, 397. É fome, é fome. Agora já acertou. 600 reais de desconto. E você não precisa parar o curso de aperfeiçoamento. Dependendo, você pode fazer os dois juntos. Tá? Mas aproveita. Carmen, te amo, sua linda. Júnior, olha aí se tem mais alguma pergunta que eu vou responder a última aqui da caixinha. Ai, ai. Gi, se puder falar a diferença da terapia analítica comportamental e analítica, eu já fiz e foi muito bom. Eu digo assim, olha, toda terapia funciona, depende principalmente do vínculo do cliente com o terapeuta, tá? Eu não sei muito sobre a terapia analítica porque o que eu estudei de terapia analítica foi na faculdade muitos anos atrás, 20. Mas o que eu sei é do que eu mais estudo. E o que eu mais estudo é a linha cognitivo comportamental. As pesquisas que eu mais vejo com teste mesmo de dados empíricos é nessa linha. Então, é disso que eu sei falar. Da outra, de verdade, eu vou ficar devendo, tá? Até que ponto vale a pena viver em um relacionamento? Até o ponto em que os dois estão dispostos a construir juntos. Se um estiver disposto a só destruir ou não fazer nada, você tem que rever. Mas essa é a minha opinião. E não tem certo, não tem errado. A Paola... Tem o que vocês precisam conversar. Amor, vamos muito. A Paola falou assim que... Gi, a primeira vez que estou aqui, onde é que eu vejo o link das suas coisas... Vai na Bill, que tem bastante coisa lá. Tem o link do site, enfim. Tem uma outra pessoa que comentou... Gi, sou psicóloga, mas eu estou cansado dos atendimentos. Precisa se abastecer, amada. Precisa cuidar de você também. Exatamente. Quando a gente doa muito, a gente precisa se abastecer. Porque é um trabalho que eu falo que não é só físico. É físico, mental, emocional, dependendo até espiritual. Então, se você não se abastecer, é difícil. E um ponto interessante é... Tem tanto psicólogo dentro do Minha Melhor Versão, tanto psicólogo dentro do Minha Melhor Versão, porque é uma profissão que a gente cuida muito dos outros. E tem momentos que você precisa parar e cuidar de você. Meu amigo Arno está aqui. Arno, beijo, amigo. Eu tenho saudade de você por aparecer na live da Beth. Estão fazendo um grupo de desafios de ansiedade na quarentena. O que fazer para encontrar participantes? Amada, deveria ter feito antes. Gerado bastante conteúdo para as pessoas estarem envolvidas com você, tá? Gente, cuidado com esses produtos que estão vendendo por aí. Faça um desafio, venda um curso e ganhe muito dinheiro. Não é assim que funciona, tá? Deixa eu ver aqui. Gi, não consigo organizar meu tempo. Amada, prioridade. Qual é a prioridade da sua vida? Ou melhor, quais são as prioridades da sua vida? Coloca na sua agenda e cumpra, tá bom? Última. Lilian disse que é deficiente visual e ela quer saber o link da Bill. Então, faz o seguinte. gisquierdo.com E aí, lá vai ter todas as informações de uma forma mais fácil para você. Mônica de Portugal, beijos. E outra coisa, amada. Se você precisar de alguma informação, manda um e no WhatsApp 439-9601-1841 439-9601-1841 Júnior Souza Eu vou acender churrasqueiro. Por que foi... Churrasco hoje é eu, Júnior, Gabriel e Mariana. Ah, até o Nala e Rana. Com certeza, casa cheia. Júnior Souza, por que foi importante estar aqui nessa live com a família Uau? De, meu Deus, mais de uma hora. Estou morrendo de fome. São duas e meia, né? Foi importante porque às vezes a gente compartilha as histórias que são óbvias e elas, no fundo, no fundo, óbvio precisa ser dito. Então, foi muito bom compartilhar um pouco da nossa trajetória aqui. E eu quero perguntar para você. Por que foi importante estar com a gente até agora? Vocês são fora de série, sério. Porque duas horas de live, domingo... Inclusive, eu estava pensando de no mês de junho não fazer live de domingo. Mas eu quero saber a sua opinião. Se é melhor outro dia da semana ou se é melhor de domingo. Eu vou fazer uma enquete no story para saber a sua opinião, tá? Mas você pode comentar aqui também. Eu quero saber por que foi importante. Comenta aqui que eu quero terminar a live lendo o seu comentário. Não, fica aqui que a gente vai ler. Só mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui... Não, o Igor falou para você terminar cantando a música do casamento. Menino, que enquanto eu tomava banho, eu pensei nisso e eu não lembro qual é a música. Graças a Deus. Eu perdi aqui a pergunta. No site tem o preço dos cursos? Tem. Tem, amada. E qualquer dúvida, você manda pelo ATS também, tá? Gente, eu só quero dizer que eu não sou cantora. Eu só gosto de cantar. Quem veio no evento presencial sabe que eu desafio. Eu estou gravando vídeos, mas quando estou gravando, me dá um branco que faça. Porque você está focando em você e não no público que o vídeo vai atingir, amada. O foco está no lugar errado, tá? Você tem que se conectar com as pessoas. Júnior, por que te admiramos? Por que são lindos? Por que para mim foi importante? Me abasteceu com informações de amor e vocês são lindos. Por que para mim... Meu Deus, muito rápido. Sim, domingo é ótimo. Boa tarde, gente. Bom almoço. Tem gente que perguntou como é que faz para ter a camiseta efeitual. A camiseta é a minha melhor versão. Eu estou montando uma maneira de vocês comprarem essas camisetas pelo canal do YouTube. Eu acredito que mais uns 10 dias vai estar pronto. Aguarde. Gente, eu quero agradecer de verdade a sua participação aqui junto com a gente. Eu quero te dizer que a beleza que você vê em nós é o reflexo da beleza que há em você. Viva todos os dias a sua melhor versão e acredite, você nasceu para ter uma vida. Uau! Beijo! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri